Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a voz muito mais bonita do que a minha e do que a sua, não é? Muito mais bonita! Faz uma voz de galã. Olha, eu posso fazer esta voz aqui para te encantar, encantar nossos telas-espectadores. Oi, pequena. Olá. Qual é o seu telefone, pequena? Como é que vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, o seguinte, já está as regras aí no chat, então você pode mandar aí sua pergunta, mandar seu comentário, sua observação aí para a gente, que a gente lê aí no final. Então, mano, já pega a jujuba aí. Fechou! Dá uma relaxada aí, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Estamos no Rio, qual é, qual é, Alain? Estamos no Rio de Janeiro, então dá uma relaxada aí, qual é? Cara, ele fazendo sotaque carioca é ridículo. Como que você chegaria numa garota na praia? Pô, qual é, gatinha? Você gosta de um carioca ou você prefere um paulista? Porque aí se ela preferir um paulista, eu já mudo o sotaque aqui, meu, e aí já vem pro paulista aqui, né? Pedro, obrigadão por estar aqui, cara. Depois de muitas vindas e vindas, passou mal. Rapaz, pelo amor de Deus. A gente ia fazer lá em São Paulo? Em São Paulo. Covid, então? No meio do caminho, né? No meio da viagem eu peguei Covid, bicho. Nossa, amor de Deus. Já tava no Covid. Não, foi de leve, dessa vez foi de leve. Ainda bem. Entendeu? Mas no início do programa aí você pegou o pensado. Pô, inteligente, bonito, aqui não tem nada a ver comigo. Não, pô, é um símbolo, um símbolo sexual. Mas, ó, eu não sei se te avisaram, Pedro, que eu sou um cara... Paquito, qual seria a minha característica que eu devo ressaltar? Você é um interesseiro, né? Você é complicado, cara. Você é um interesseiro, um cara de interesseiro. Ah, interesseiro safado. Eu sempre peço, a beleza bateu aqui, voltou rápido, aliás, nem chegou. Relaxa, relaxa, estamos juntos nessa aí. Você trouxe o meu presente inútil? Trouxe. Porque em vez de eu dar... Tá guardado aqui, pô. Paquito, eu dei uma rotada aqui do refrigerante, você viu? Eu vi, foi feio. Eu tentei falar, no meio veio aquele arrotinho, sabe aquele que você... Dá aquele... Mas isso aí é normal, porque o Daniel, ele canta arrotando, entendeu? Como que ele é? Ah, eu adoro amar você. O meu te quero jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar. Entendeu? É normal, pô. É normal. O meu presente, cadê, Pedro? O que você trouxe aí? É inútil? Eu já vou dizendo que não é inútil, entendeu? Eu ganhei com muito carinho. Eu amo de paixão, entendeu? Só que eu não posso usar. Ué? Não posso usar porque, pelo seguinte, se eu usar essa camisa... Ah. Já entreguei. É uma camisa de time, talvez. É uma camisa. Talvez seja de time, né? Tá. Aí, se eu passar no Rio de Janeiro... Entendeu? Imagina eu que sou flamenguista, brigo pra cada um. Bonita essa camisa, hein? Nossa, que é bonita. Cara, tem um mengo escrito em... Sabe? Você já tinha visto isso? Não. Não. Tem um mengo no quadriculado, tem um mengo em 3D aí. Rapaz, é verdade. Tu viu, ó. Rapaz, dá pra ver de longe só. Dá pra ver de longe, né? É um pouco. É verdade. Então, essa camisa pega mal, então? Pega mal, mas eu amo, adoro, adoro em São Paulo. Sou queridíssimo pela torcida, entendeu? Mas tá aqui, ó. Vamos ver. Só não posso usar porque, senão, eu corro o risco de apanhar. Exato. Entendeu? Agora eu ganhei. E eu fiquei sabendo que você ama de paixão. Entendeu? E como eu sou seu fã, entendeu? Tá aqui, ó. Olha a camiseta do Cássio. Olha só essa camiseta, cara. Que coisa bacana. Mas você ganhou a camiseta? Ganhei. Fiz um show lá no grupo pra galera do Corinthians. Olha que legal. Se eu não me engano, foi no Parque São Jorge? No teatro do Corinthians. Ah, no teatro do Corinthians. Era Omni Corinthians, agora não sei como chama, mas era Omni Corinthians. Isso. Mas eu sou flamenguista pra caramba, sabe? Mas, por exemplo, Flamengo tá desclassificado. E o Corinthians foi pra final, eu vou torcer pro Corinthians. Mesma coisa, eu tenho simpatia também pelo Flamengo. Tem uma simpatia muito grande pelo Corinthians. Até porque eu já fiz trampo pro Flamengo e tal. E essa semana tem o Zico, quinta-feira o Zico vai passar. Então, pô, é muito legal. E você é flamenguista desde criança. Desde criança e admiro o Corinthians pra caramba. Cara, quando eu via o Corinthians naquela época, pô, de Sócrates. Zenon. Joguei futebol semana retrasada com o Zenon. O que? Com 70 anos. Com o bigode ainda? Cara, ele tá jogando fácil demais. Sério? Demais. Bate a falta ele também. Cara, ali batia a falta demais. Então, pô, eu jogo com viola, entendeu? E quando eu via aquele time ali, Vladimir, bicho, e o Flamengo, naquela época, de Zico, Adilho, Andrade, Tita, Nunes, Leandro, Moser. Aí eu conversei com o Zenon. O Inter com o Falcão. O Inter com o Mineiro. Com o Torin Cere. Cara, era uma época. Era uma época. Eu cheguei até a comentar com o Zenon. Eu falei, Zenon, aquela época era pegada, né? Rapaz, olha, quando a gente chegava lá no Maracanã, a gente já sabia que ia levar coco. Mas quando ele chegava lá no São Paulo também, a gente ia... Era lá e cá, né? Era. Que legal, cara, essa época. Eu tenho saudade, cara, do futebol dessa época, porque, pô, a torcida ia, os dois times no estádio, agora fica essa coisa de briga de torcida. Briga de torcida. Lá em São Paulo é torcida única. Aqui não tem isso, né? Eu acho que agora vai ser torcida única, porque... A violência, como diz o Tom Cavalcante, o Canabrava, a violência... Não, o Marcelo Rezende. A violência está cada vez mais violenta. Né? Saudoso Marcelo Rezende. A violência está cada vez mais violenta. Então não dá, né, cara? E depois que os europeus descobriram que o futebol brasileiro tinha os melhores jogadores do mundo, eles começaram a invadir, pô. E pegar os moleques aqui, né? Eles não vinham e levar pra lá, né? Então é por isso que o futebol brasileiro está em decadência. Por esse motivo. Antigamente não tinha quase nada disso. Os craques ficavam todos aqui. Não, quando era seleção brasileira, você via os caras jogando aqui. Era tudo gente que jogava no campeonato brasileiro. Todo mundo. Era muito louco, ó. Tem dois do Corinthians, tem tantos do Flamengo, tem outro do Palmeiras, outro do Altafus. A gente sabia, né? Você acredita que eu fui no Maracanã com 200 mil pessoas, bicho? 200 mil pessoas? 200 mil pessoas. Qual jogo que era? Você lembra? Eu não me lembro porque eu era muito novo. Mas eu sei dizer que eu já peguei. Fui no Maracanã e vendo o Zico, bicho. Caraca, bicho. E ele fez gol no dia? Fez. Raramente o Zico não fazia gol. É, né? Era. Saudade do Galo, bicho. Que legal. E você lembra quando que... Qual é a sua memória mais antiga de futebol, assim? De assistir, de ver algum jogo? Você ia com o seu pai? Como que era? Como que foi? Não, meu pai... Eu não conheci meu pai. É. Meu pai, quando eu me dei por gente, ele já havia sido falecido, né? Então, minha mãe foi... Meu pai e minha mãe, né? Ele morreu? Ele morreu? Você tinha quantos anos? Devia ter uns três. Ah, então não me lembro. Lembra mesmo. Não me lembro. Então, eu ia com os amigos, entendeu? Então, quando eu vi o Zico pela primeira vez, rapaz, tocando na bola, cara, caraca, bicho. Passe do carro, drible. O cara era perfeito. Depois do Pelé, na minha opinião... É. Também acho. Acho que foi o segundo, cara, o segundo do planeta. Total. E você era... Você nasceu onde? Eu nasci em Pati do Alferes. Onde? Pati do Alferes. Onde é? É considerado o terceiro melhor clima do mundo. É uma cidade muito calma e fica ao lado de Miguel Pereira. Vassouras, né? Miguel Pereira agora foi construído o maior parque dos dinossauros do mundo. Ah, é? Sim, lá é uma cidade turística, né? E Pati do Alferes é uma cidade muito tranquila. Ar puro, ainda não tem violência. Muito, muito bacana. E qual que é a tua lembrança de criança? De brincar na rua? Eu jogava muito futebol. Eu adorava jogar futebol. E eu tirava areia com o meu irmão. Meu irmão, inclusive, tá aqui no estúdio comigo. Trouxe ele, né? O mais velho. Então, a gente tirava areia. E a molecada... Como você tirava areia? Tirava areia dos rios. Porque a gente era muito pobre. Mas como eu tirava areia do rio? Era um serviço? Era um serviço. Por quê? A gente era muito pobre, muito pobre. A gente morava praticamente debaixo da ponte. Sério? E aí, para sobreviver, a gente tinha que dar nossos pulos, entendeu? Então, era uma cidade muito pacata na época. E não tinha muito trabalho. E eu, já com 13 para 14 anos, eu já trabalhava com o meu irmão. Meu irmão que me ensinou tudo, Manoel. Então, a gente teve a ideia de tirar areia do rio, né? Para vender para as lojas de materiais de construção. Ah, é? Então, aí... Trabalho pesado. Tudo na pá. Na pá? Na pá, meu irmão. Dava 3, 4 tombo nela ali. Depois enchia o caminhão. E nesse meio do tempo, a gente descarregava caminhão de adubo, caminhão de cimento, caixa de tomate, ração. Ralei para caramba, cara. Então, pô... E aí, a molecada ia para lá para ver a gente tirar areia, mas era para rir, porque eu sempre fui engraçado. E eu ficava sacaneando muito o meu irmão. Ele era o mais velho? Sim. Então, aí o que eu fazia? Ele chegava mais cedo, enchia aquela bancada de areia, né? Para depois eu dar os tombos. Aí, o que eu fazia? Eu sempre fui muito moleque. E eu pegava aquelas folhas de yame. Já vi uma folha de yame? Aquelas folhas grandes? Eu cagava nas folhas de yame. Enrolava. Enrolava, botava lá em cima do rio. Entendeu? No rio. E a água ia trazendo. E ele estava dentro da água. E, de repente, ele via aquele monstro passar assim e tal. E ele ficava olhando. Folha recheada de merda. Recheada de merda. E aí, pô, eu sempre fui comer. E a molecada ia para lá, cara. Só para ver isso. Para rir. Ainda me ajudava. Ainda para acabar mais cedo para a gente ir para o treino. Que legal, cara. Treino do quê? De futebol. É mesmo? Você curtia futebol, então. Era bom? Mas, cara, jogava direitinho, cara. É mesmo? Até hoje, eu já sou veterano. Eu tenho o privilégio de jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Eu joguei com o Pet, Romário, Artista. Eu jogo direto com a Luiz de Chulato, Amaral. Eu faço parte desse grupo aí. Então, a gente viaja o Brasil. Entendeu? Futebol dos artistas. Futebol dos artistas. Futebol dos famosos. Famosos. Que legal. Trouxe aqui a bolsa. Ah, é? Mas aí, vocês fazem jogos no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Esse ano, nós jogamos com o Ronaldinho. Foi a primeira vez. Eu estava meio cheinho, sabe? Estava mais gordinho. Mas, mesmo assim, não fiz feio, não. É mesmo? É. E tem mais quatro datas ainda esse ano para jogar com o Ronaldinho. Aí, já vou estar mais feio. É, o empresário do Falcão, o cara, me chamou um dia para esses jogos aí. Mas, era um dia que eu estava viajando para outro lugar. Queria muito ter ido jogar, cara. É mesmo, cara? É gostoso, né? Era fora de São Paulo. Ou era no interior de São Paulo, algum lugar assim. Foi em Limeira? Pode ser, pode ser. Foi em Limeira. O jogo foi em Limeira, pô. Ah, então foi. Falou, pô, você pode, tipo, amanhã... O irmão do Falcão estava lá. É, eu acho que é o irmão do Falcão que me chamou. Ele estava lá. Não sei quem. Eu estava tentando marcar o Falcão para ir no podcast. Falou, cara, você não quer ir nesse jogo aí? Vai ter um jogo com o pessoal. E é uma galera lá. Pô, seria muito bacana isso. Pô, quero em um. Vou em um aí. Se me chamarem de novo, eu vou. Pô, então eu vou te colocar na vida. É. Porque eu operei o joelho três vezes e agora eu acho que eu estou confiante para... Tá confiante, né? Pô, você já teve lesão assim, Ana? Tive, tive. Eu nasci com um problema muito sério no joelho, né? Nasceu assim já? Já nasci com um ligamento frouxo. Então, quando eu jogava, quando eu chegava na linha de fundo, eu tinha muita velocidade, né? Quando eu chegava na linha de fundo, que era para cruzar, eu tinha um defeito. Porque eu ficava com medo de cruzar, eu olhava, levantava a cabeça e dava um corte para poder tocar. Porque se eu cruzasse a bola, meu joelho saia do lugar. Ai. Entendeu? Então eu evitava, eu tinha esse defeito. Depois eu passei para o centroavante. Mas você nunca operou isso daí? Nunca operou. Não tem o que fazer? Não, agora não me atrapalha mais. Ah, não? Fortaleceu o músculo e tal? Não fiz nada. Nada? Por incrível que pareça, eu vou contar uma história aqui. Eu não sou da igreja, eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, não estou frequentando, né? Mas, por incrível que pareça, eu sentia muita dor nesse joelho. E um belo dia eu terminei de gravar o show do Tom. Tu lembra do show do Tom, né? Sim. Na Record, na época. E aí, durante o dia eu não sentia nada, bicho. Estava gravando lá e tal. E a noite, quando eu dormia, de madrugada, todo dia eu acordava com aquela dor terrível, cara. Muita dor. E eu queria ir para o hospital, mas eu não queria incomodar o Tom. Aí eu liguei a televisão, falei assim, vou esperar amanhecer o dia para o Tom me levar para o hospital. Aí eu liguei a televisão, estava passando pela primeira vez o apóstolo Valdemiro Santiago. Aí eu achei engraçado, viu, com aquele chapeuzão. Chapeuzão, né? Ele com aquela voz, né? É, fala assim. Então, se você tem algum problema, se você está sentindo algum problema, alguma dor, você põe a mão aí agora, põe um copo com água em frente à televisão. Que você vai ser curado agora. Você vai ser curado. Rapaz, eu fiz aquilo dali. Fez com fé. Com fé. Bicho. Olha, eu vou falar para você aqui com todo o coração e Deus em minha testemunha. Nunca mais, a partir daquele dia, nunca mais eu senti dor no meu joelho, cara. Mas eu acredito, cara. A fé é uma coisa muito poderosa, cara. Poderosa. Acredito também. É. Que legal. O fato de você acreditar que estava sendo curado é o que vale, né? O que vale. É verdade. A fé. Total. Não mais. E Pedro Manso, de onde vem o Pedro Manso? É o sobrenome. É o sobrenome. Ah, é? É. O meu avô se chamava Pedro Manso. Achei que você era quietinho e tal e o pessoal falava. Não, não. É o sobrenome mesmo. Eu herdei o nome do meu avô, pai da minha mãe. Um artizual, um negócio de corno manso. É o que mais acontece nas redes sociais, entendeu? Nossa, mãe. O pior é que a minha mulher bonita para cá não, entendeu? Pedro Manso. Pedro Manso. Corno Manso. É a piada mais fácil, né? É verdade. Porque tu quer ficar livre de chifre? Casa com mulher feia. Não tem problema. Não tem problema. Mas a minha mulher é fiel. A gente porra demais. Mas e aí? Aí você era moleque, pô, nessa idade você sonhava com alguma coisa de artista? Sonhava em ser jogador de futebol. É mesmo? Sonhava, mas... Pô. E ser atleta, eu fazia atletismo também. Também? Eu ia ser uma grande estrela do atletismo. Eu parei em víquido, eu fazia a prova de 800 metros rasos e nunca perdi na minha vida. É mesmo? O Joaquim Cruz fazia a prova de 800 metros rasos, 1,41 e alguns milésimos. Eu fazia com 1,59 com 16 anos. Porra! Entendeu? Mas você chegou a treinar? Sério? Quando eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro para a capital, veio o plano Collor. Aí parou tudo. Prendeu o dinheiro de todo mundo na época e só ficou o futebol. Entendeu? Então parou o atletismo. Aí de lá para cá nunca mais eu fiz atletismo. E futebol você chegou a fazer peneira? Como foi? Uma vez um diretor do Botafogo foi no campo do Avelar, que era onde eu treinava, jogava. Esporte Clube Avelar, em partido do Alphélio. E ele gostou para caramba. Entendeu? Teve um amigo meu, o Aldir Zolhudo, que era um ex-jogador, amador, mas ele jogava muito. Ele falou, tem um cara aí que é muito bom, velocista e a ponta direita e é o jogador que vocês estão precisando. Beleza. Ele ficou lá, mas ninguém me avisou nada. E nesse dia no treino, eu arrebentei. É? Arrebentei, arrebentei. E, pô, fazia atletismo, pô, entendeu? Então chegava, pô. Corria para caramba. Corria para caramba. Era igual o Bruno Henrique. É mesmo? E o cara gostou para caramba e falou, rapaz, você é o cara que a gente está precisando para disputar o campeonato juvenil. Campeonato Carioca. E você é o cara, eu gostei e tal. Quantos anos você tem? Falei, cara, hoje eu estou completando 18 anos. E aí, naquele dia eu tinha estourado, dia 29 de junho. Estourei a idade, aí não fui. Tinha que ser antes de 18? É porque era a categoria juvenil que eles precisavam. Ah, tá. Depois eu não fiz peneira, não fiz mais nada. E aí, sua vida foi encaminhando para o quê? O que você foi fazendo? Aí eu continuei trabalhando como tirador de areia, entendeu? E tentando fazer rádio, chegava nas rádios pequenas, fui em várias rádios, Três Rios. Mas aonde veio essa vontade de fazer rádio? Você curtia? Você ouvia? Curtia demais. O que você ouvia? Aqui no Rio chegava o show de rádio também ou não? A turma da Maré Mansa. Esse eu não conheço. Eu lembro. Não conhece não? Em São Paulo tinha show do rádio, que era no intervalo e no final dos jogos. Não. Aqui não tinha, né? Aqui não tinha. O que você lembra? Eu lembro do... Bom, está começando aqui pela Rádio Globo o show do Antônio Carlos. Bom, está na linha com a gente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acordar o presidente Luiz Inácio. Bom dia, Luiz Inácio. Bom dia, presidente. Tudo bom, querido? Como vai aqui o Antônio Carlos da Rádio Globo? Tudo bom? Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, amigo da Rádio Globo. E aí, pô, eu falei, caramba, eu era apaixonado. E eu ouvia os jogos do Flamengo pela Rádio Globo na época e eu já imitava o Jorge Cury, Valdir Amaral, José Carlos Araújo, Luiz Penido, essa turma toda, eu era apaixonado em rádio. Mas aí você imitava para os seus amigos, para a galera e já... Imitava para os amigos. Mas era uma coisa comum ter muita imitadora? Não, na época não. Na época tinha o... Era o... É o Claudinho Leite? Lembra dele? Claudinho Leite? Sérginho Leite. Sérginho Leite. Então, Sérginho Leite, que era do show de rádio. Ele veio do show de rádio. Ele era muito bom. Ele era muito bom, eu lembro. Lançou até disco, né? Isso, João Kleber. João Kleber também. Aí depois surgiu o Tom Cavalcante. Entendeu? Aí eu me inspirei no Tom. É mesmo? Que o meu sonho era conhecer o Tom Cavalcante e Deus foi tão bom que o tempo passou e eu fui trabalhar com o Tom e fui meu professor. Mas você começou em rádio, então? Comecei em rádio, comecei... Fazendo o quê? Em 1999, aí eu fui... Como eu não tinha espaço na minha cidade e nas regiões, os caras achavam... Imita, mas não é grandes coisas e tal. Aquela coisa aí. Um amigo meu, o Sargento Jair, ele era do Rio, foi nascido e criado comigo. Ele se mudou para Goiás, Rio Verde. E ele era meu fã. Ele virou polícia e casou. Ele falou, cara, você tem que sair daí. Você está tirando areia, cara. Todo ano ele voltava lá para o Rio para ver a mãe dele. Pô, vamos para lá. Tem rádio para caramba lá. Cara, lá você vai arrebentar. Aqui o povo não te dá valor e tal. Vamos. Cinco anos. Coisa desse negócio do teu local, o pessoal não dá valor. Você tem que sair. Não dá valor. Até hoje. Não, em qualquer lugar é assim, cara. Até hoje, até hoje, até hoje, até hoje, eu ajudei todos os políticos de lá na época. Todos, fazendo showmícios, apresentava e nunca fui reconhecido em nada. Uma das maiores festas do Brasil, que é a festa do tomate, um dos meus sonhos era um dia apresentar a festa do tomate. E olha que eu já rodei o Brasil todo apresentando festas e mais festas. E até hoje os caras nunca me deram oportunidade, nem depois da fama, e eu carregando o nome da cidade. Até hoje. Não dá para entender isso. Não dá, bicho. Não dá. Não dá. Mas eu estou cagando e andando para eles. Entendeu? Mas aí você vem para o Rio com alguma coisa certa ou vem na... Vamos tentar. Então, aí eu fui para o Rio Verde. Ah, não veio para cá. Fui para o Rio Verde. Depois de cinco anos dele ter tentado várias vezes. O Rio Verde é onde? Goiás. Em Goiás. Mas por que lá? Porque lá tinha muita rádio e ele conhecia todo mundo. Tinha muita rádio mesmo? Tinha, tinha. O forte lá é rádio. Aí ele me levou para uma rádio lá em 96 e eu... Aí, pô, quando eu fiz a imitação, eu abria a boca com os caras. Caraca, tem que trazer. Contrata, contrata, contrata. Lá eu arrebentei, bicho. Conquistei a cidade. Fazia o quê na época? Fazia várias imitações. Entendeu? Fazia humor, fazia locução. Os caras se apaixonaram. E aí o próprio dono da rádio, o Manuel Caparelli, que hoje é minha rádio FM. E ele era em 96 e ele falou, Pedro, você tem que voltar para o Rio, cara. Aqui está pequeno para você. Você é muito bom, cara. Você tem que ir para a televisão. Pô, cara, eu quero muito que você fique aqui, mas não dá. Não dá para você. Aqui o espaço ficou pequeno para você. Vai por mim. Vai para São Paulo, vai para o Rio, cara. Aí eu peguei, voltei para o Rio, cheguei no programa do Antônio Carlos na Rádio Globo, com a cara e a coragem. E você vê, eu fiz tanto teste nas rádios pequenas, na da minha região, e os caras não davam valor. Cheguei na Rádio Globo, os caras se encantaram. O cara é a maior rádio do Brasil. É mesmo? Fui para Tupi, trabalhei com Clóvis Monteiro. Pô, arrebentei e aí depois fui para o show do Tom. Como que você consegue ir para o Tom? Depois de onde? Então, aí, depois do rádio, de ter ido ao programa do Antônio Carlos, o Maurício Menezes tinha um programa local na Record Rio. Daí ele assistiu a minha entrevista, gostou das minhas imitações e me convidou para fazer parte do elenco na TV. E eu tinha uns personagens, que era o Doutor Eco... Você não tinha feito nada em TV ainda? Não, não. Foi a primeira, então? Foi a primeira vez. E ali, pô, bicho, a gente dava uma audiência enorme aqui no Rio de Janeiro. Plantão de notícias. É mesmo? Com o Maurício Menezes. Aí tinha o Luizinho Cambos, Manguaça, um elenco muito bom. Era tipo Pânico. Mas antes do Pânico surgir. É mesmo? Era um programa super parecido com o Pânico. Comentava notícias? O que era? Era um plantão de notícias, era o nome, porque ele dava notícias engraçadas do jornal. Erros dos jornais e tal. E aí tinham vários quadros. E aí, dali, eu gravei uma fita VHS. Você fazia personagem. Fazia personagem. Imitação. Lá que eu criei o doutor Eco. O povo, o ovo, tem que entender, entender que os nossos políticos, infelizmente, mentem. Vivem prometendo, metendo e não fazem nada. Ada. Eu não prometo. Meto. Eu faço, aço. Eu tava preocupado, pado, porque na Semana Santa, Anta, subiu, viu os peixes e eixos. Subiu a tainha, a sardinha, a inha e até o pacu. Você fez isso na televisão e fez sucesso. Fez sucesso, cara. Aí você montou uma fitinha com melhores momentos. Melhores momentos com a gravação do Faustão. Aí mandei, fui lá, pessoalmente, entreguei pra Lucimara Parise. Que era a diretora. Ah, é? Isso, era a diretora do Faustão. E aí ela gostou pra caramba. Você teve uma indicação? Foi na cara dura mesmo? Foi na cara dura. Na cara dura. Cheguei lá. Isso é que é o melhor, né, cara? Não tinha carro, não tinha... Era duro. Duro, 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 duro. Não tinha nada que perder também, né? Não tinha nada que perder. Cheguei pra um amigo, o Roberto Borges, e falei... Roberto, ele comprava na Sareia, né, há tempos atrás. Falei, Roberto, eu preciso levar essa fita aqui, cara. Lá na Globo, cara. No Projac. Só que eu não tenho carro, não tenho dinheiro de passagem. Nossa, era assim? Assim, bicho. Aí ele pegou e falou comigo, ó. Porque o programa Plantão de Notícias não dava dinheiro, entendeu? Era mais Estado. Vocês não ganhavam nada? É uma coisinha. Era pra almoçar e jantar. Muito mal. E aí, ele pegou, me emprestou o carro. Aí o meu amigo, saudoso Paulo César Bacelar, que Deus o tenha, me levou até o Projac. E eu fui com a cara e com a cara. Ele falou, ó, eu imito o Faustão. E tô com a fita aqui. Aí os caras, ó, mas tu imita o Faustão? Ninguém imita, pô. Imito, pô. Ninguém imitava. Ninguém imitava. Ninguém. Tá brincando. É, ninguém imitava, bicho. Porque hoje até, né, virou... Depois que eu imitei, aí todo mundo pegou a minha imitação. É igual quando ninguém imitava o Agnaldo de Timóteo. Depois que eu passei a imitar o Agnaldo... Aí pega o traquejo, né? Justamente. Ah, então acharam demais. Falaram, porra, imitar o Faustão? Uhum. Mas você levou só o Faustão ou não? Tinha mais coisas, né? Aí levei o Faustão fazendo vários personagens em 30 segundos. Como assim? Ou Faustão fazendo... Apresentando o Faustão. Ah, por exemplo. E a partir de agora, no Se Vira nos 30, Pedro Manso, ele vai imitar. Olha aqui, bicho. Clodo viu. Foi logo assim a minha chegada. Eu fazendo as vozes e tal. E aí, quando a Lucimara pegou aquela fita, falou assim, pô, vou ter que te colocar. Vou ter que te colocar. Vou te colocar, bicho. E aí, pô, quando eu entrei, que ele falou assim, vem aí, Pedro Manso, ele que imita o Faustão. Porra, esse cara me imita, pô. Ele que me imita, pô. Aí todo mundo riu. Aí a Preta Gil estava lá. Falou assim, Faustão, ele te imita mesmo, a voz é igual. Se prepare, porque... Mas tu viu esse cara? Porque o Faustão não sabia. Era novidade pra ele. Como que ela sabia? A Preta Gil. Porque ela me viu no estúdio. Ah, tá. Ela me viu no camarim, entendeu? E depois disso, nunca mais eu estive com ela. Mas tipo, o Faustão, ele recebe, ele teve surpresa mesmo? Foi surpresa pra ele. É mesmo? Foi surpresa. Aí, quando ele pegou e falou. Então, não se viram nos 30, vem aí. Esse cara aqui, Pedro Manso, ele é de Pati do Félix. Ele imita o Faustão. Aí a Preta Gil riu, todo mundo riu. Você tá rindo de quê aí, bicho? Vocês estão rindo de quê, porra? Porra, é um cara que te imita. Ih, perfeito. Ele imita, bicho. Bom, então vamos chamar aqui. Mas todo desarmou, bicho. Perdeu o rebolado. Perdeu o rebolado. Pedro Manso, vem pra cá. Eu já entrei. Alô, galera. A partir de agora, na sua televisão, rolando a emoção. Aí ele parou, bicho. Ficou assim, ó. Cara, você fez o Faustão ficar sem palavras. Sem palavras. Porque ele achou que eu tava dublando, entendeu? Porra, meu. Olha aí, bicho, olha. Ele achou que era a voz dele mesmo. Achou que era a voz dele que eu tava dublando. Porque eu fiz um enchimento, né? Sei. Porque eu era magrinho na época. Hoje não. Hoje eu tenho que tirar. Naquela época, colocou o enchimento. O enchimento. O relógio desse tamanho. Entendeu? Aí ele... Porra, meu. Olha aí. Esse cara aqui, Pedro Manso, além de imitar o Faustão, que ninguém imita. A primeira vez que eu vejo um cara me imitar aqui, bicho. Ele imita o Cid Moreira. Ele imita Clodovil. Romário, que ninguém imita. Ninguém imitava o Romário na época. Ele imita o Ronaldo Fenômeno, que também ninguém imita. O Maguila. Olha só, bicho. E vai o Casagrande. O Maguila e o próprio Faustão, bicho. Em 30 segundos. Porra, meu. Em 30 segundos? Em 30 segundos imitei todos eles. Mas você tinha um texto ou foi no improviso? Não, tudo indo improviso. Ah, para. Tô te falando, pô. E o nervoso? Nada. Nada? Nada, nada. Sério mesmo, Pedro? Eu tenho uma frieza dentro de mim. Sério mesmo? Eu tenho um gelo, cara. Impressionante. Faustão, improviso, ele te levou lá em cima. Olha a responsa, cara. É. E mesmo assim você tá tranquilão. Tranquilão. Ah, você tava fazendo o que você sabe fazer, né? Eu sempre fui muito frio. É mesmo? Entendeu? Frio assim, em termos assim. Porra, eu sou muito sentimental. Quando eu perco alguém, amigo meu, eu choro pra caramba. Perdi minha mãe. Fez cinco anos agora. Eu sonho com a minha mãe todos os dias. Acaba comigo. Até hoje acabou comigo. Sou muito emotivo. Mas eu sou muito frio pras coisas. Entendeu? Tem que fazer, vou lá. Jogando futebol. Jogando futebol, eu sou frio. Qualquer coisa. Show. Eu entro, não tem adrenalina. É mesmo? Pode estar um maracanã lotado, que eu sou muito frio. Deus me dê esse dom. Entendeu? E como foi a reação da plateia? Cara, foi demais. Aí depois que a ficha caiu, que eu recebi trocentas de ligações, meu telefone travou. Era na época, antes de... Era um celular, lembra aquele tijolão? Sim. Não tinha o WhatsApp na época. Não tinha a rede social, nada. Não, não tinha nada. O pessoal ligava pra marcar show? Pra marcar show, pra parabenizar. O meu telefone parou. Travou, tu não acredita nisso? Cara, o Brasil inteiro ligou. Brasil inteiro, cara. Muda a vida, né? Mudou a minha vida. Ali mudou. Eu sou muito grato ao Faustão até hoje, bicho. O Faustão mudou a minha vida. E foi uma pena, né? Que a produção... Ele falou comigo, olha, Pedrão, mais do que nunca, bicho, você vai ser contratado aqui pela casa. Na segunda-feira você passa aqui pra você assinar o contrato. Aí, na época, poxa, fizeram uma máfia contra mim ali, né? Fizeram, fizeram. Porque ele pediu pra fazer o contrato, eles não fizeram. Olha, Pedro, você vai assinar aqui o seguinte, você vai receber em caixinha, mas não fala pro Fausto que se ele te perguntar, você fala que assinou o contrato. Então fizeram uma máfia comigo ali, foi muita sacanagem, cara. Entendeu? Foi uma má sacanagem. Ainda falavam pra não falar pra ele. Se ele soubesse, ele ia ficar puto, né? Se ele soubesse, ele ia ficar puto. Aí, um belo dia, eu fui lá no Projac pra receber o cheque, na época, que era mil reais. Aí, quem vem chegando? Faustão. O Faustão. E aí? Porra. Pedro, 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 Pedro. Esconde aqui no banheiro que o Faustão tá chegando aí. Ele não gosta que ninguém entre aqui e tal. Toma aqui seu cheque aqui e tal. Aí, me esconderam no banheiro e aí, quando o Faustão passou, ele falou, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Pedro. Então foi a maior trairagem naquela época que fizeram comigo. Caramba, cara. É. E aí, a trairagem foi tão grande que aí, nesse meio tempo, eu creio que o Faustão sabia que, na cabeça dele, que eu tava contratado. Sim. Certo? Aí, na época, a própria produção me ligou porque o Faustão entrou de férias. Entendeu? Então, eu fiquei um tempo fora do arco, né? Só reprisando o programa e tal. E aí, eles me ligaram da produção. Não vou citar o nome da pessoa, mas eu sei, eu me lembro até hoje. A pessoa me ligou. Pedro, é o seguinte, o negócio aqui tá feio, cara. Não sei se os caras vão te contratar. Eu recebi uma ligação aqui pedindo seu contato, cara. Eu não sei o que que é, mas se for televisão, você vai porque aqui, cara, não vai rolar nada, entendeu? Nossa. Aí, quando eu fui ver, era o Marcelo vai te ligar aí, cara. Se for televisão, tu vai, meu. Aí, beleza. Aí, o Marcelo me ligou, era da produção do Gugu. Mas essa pessoa que te ligou era da Globo. Era da Globo, trabalhava na produção, entendeu? Ele ficava com um headsetzinho aqui assim, um moreninho. Eu não vou citar o nome porque é chato, né? Claro, claro. Aí, o Marcelo me ligou. Pedro, aqui é o Marcelo, trabalho com o Gugu. Tem como você vir aqui no programa? Aí, porra, como eu não havia assinado nada, eu falei, lógico. Aí, fui lá e tal. Aí, me apresentei no programa do Gugu. Foi até bacana, né? Imitou ele? Não, não. O Gugu eu nunca imitei. É? Eu imito meia boca. Quando é meia boca, eu não gosto de meia boca. Vai dizer, vamos receber daqui a pouco, aqui no Domingo Legal. Então, não fica legal. Então, é por isso que eu não imito. Entendeu? Aí, logo em seguida, quando eu me apresentei, me chamaram. Lá da Globo? Na Globo. Pra quê? Porque aí, era pra disputar o Super Seviro nos 30. Valia um prêmio de 80 mil reais. Bicho, você acredita que eu fui desclassificado na época por um ponto e quem ganhou foi um garotinho de sete anos fazendo embaixadinha? Porra. Porra, bicho. Aquilo dali acabou comigo. Fiquei muito puto, cara. Nossa. Fiquei muito puto. Não tirando o mérito do menino, mas eu com seis anos eu fazia embaixadinha com a cabeça, com ombro. Entendeu? Porra, aí, cara. Aí, a produção ficou puta comigo. Quando se maram na época, de repente, deve ter ficado puta comigo, porque eles falaram pra não avisar pra ela, não avisar pra ninguém. O Faustão deve ter ficado puta e não rolou. Entendeu? Aí, nesse meio tempo, o Tom Cavalcante sai da Globo e vai pra Record. Aí, o Tom mandou me chamar. Você já conhecia ele ou não? Não. Conhecia num show. Conheci ele pessoalmente num show que eu fui, se eu não me engano, no Canecão. Era meu sonho de conhecê-lo. Aí, eu conheci e tal. Então, como ele me viu no Faustão, ele falou, vamos levar o Pedrão pra Record. Aí, fui pra lá. Ele abriu espaço pra mim, bicho. Eu apresentava aquele... a pizzaria do Faustão, imitando o Faustão, caracterizado. Uma puta produção e tal. Pô, maior moral. Tom me deu... Pô, agradeço muito o Tom, meu professor, bicho. Aí, nesse meio tempo, o Renato Aragão, quando eu tava no show do Tom, ele me chamou pra uma reunião. Só que o contrato tava na mesa da Record, entendeu? E aí, como eu tava ferrado de grana na época, o Alexandre Raposo era o presidente da Record. Eu falei, presidente, eu sempre tive muita sorte de ter esse contato com essas pessoas de muita influência. O presidente gostava de mim, era meu fã pra caramba, me assistia no plantão de notícias. Aí, ele falou, Pedro... Ô, Pedro, Carla, você tem que assinar aqui com a Record. Você tem que abrir a sua empresa. Eu falei, mas como? Você não tem um puto no bolso? Não tem dinheiro, tô devendo tudo, meu nome tá sujo e tal, tô desempregado. Não, Pedro, isso aí é fácil, nós vamos resolver... Ele deu esse tic, né? Nós vamos resolver tudo isso aqui. Edilson, passa aqui, resolve o problema do Pedro. O Edilson Gonzalez era o vice-presidente da Record na época, o Nacional. Foram lá, cara, me emprestaram uma grana, paguei as minhas dívidas, limpei meu nome. Os caras foram, assim, uns pais, assim, pra mim, bicho. Aí, abri a empresa, contrato certinho lá e no outro dia eu fui lá, no Renato Aragão. Ele me chamou e tal, falei, pô, doutor Renato, seria uma honra, cara. Meu sonho, cara, sou seu fã demais. E ele foi muito educado comigo, o Renato Aragão. Mas eu acabei de assinar o contrato com a Record. Mas eu não tinha assinado ainda, o contrato tava pronto. Sim. Entendeu? Mas eu seria muito... É, ingrato. Ingrato por tudo que a Record fez comigo, o Alexandre Raposo. E aí eu voltei lá pro Tom e, graças a Deus... Mas o Renato Aragão falou o que era o trabalho, o que você ia fazer. Ele falou assim, eu tenho que te acompanhado. Você é muito bom no que faz. Você imita o Faustão muito bem e os outros personagens. Você é bom, você é muito bom. Seria uma honra você estar aqui conosco. Aí eu expliquei pra ele a situação e ele entendeu. Boa sorte pra você, vai lá e quem sabe no futuro, né? Aí me abraçou, me desejou boa sorte. Muita gente fala coisas assim do Renato, mas comigo ele foi super gentil, muito gente boa, bicho. Muito gente boa. É mesmo? Foi o Renato, foi muito gente boa. E aí, mas na Record você não tinha assinado, mas começaria quando? Aí no outro dia eu voltei pra São Paulo, porque eu falei com o Alexandre Raposo. Tudo eu falava com ele, que ele era meu padrinho praticamente. Pedro, não desça, vai lá, ouve o que o Renato quer falar com você. E ele entendeu, se for bom, ele ia, mas o seu contrato tá aqui, tá tudo, porra, bicho. Então o cara foi um pai pra mim, Alexandre Raposo, bicho. Mas você não se arrepende, né? Não tinha o que fazer, né? Não, não me arrependo não, porque o Tom pra mim foi uma escola muito grande, meu professor, né, cara? É. Ah, e era teu sonho também, né? Era meu sonho de... Pô, meu sonho era conhecer o Tom. Pô, você tava com o Tom ou o Renato Aragão, né? As duas coisas iam ser muito legais. As duas coisas iam ser muito legais. É. E o Tom, porra, assistindo o cara nas colinhas do professor Raimundo... Ele arrebentou. Teve uma carreira muito meteórica, né? Pô, pelo amor de Deus. Subiu muito rápido, né? Seu João Canabrava! Almulão, fecha a conta de passagem do Brasil, ziu, ziu, ziu! Vamos agora pra dar mais um jogo. Flamengo e Corinthians. Corinthians, Flamengo e Corinthians. Agora o que é? Sócrates, semana mais, para a semana. Botou, agora, para o senhor, não. Olha o senhor, não. Botou na frente agora o que é? Sócrates, 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 sócrates. Gol! Do Corinthians. Agora Corinthians 1, Flamengo 5. Desculpa, filhado. Eu tava achando que tinha saído na frente aí, cara. Já tava 5x0. É brincadeira. Mas aí, você assistiu o Tom, cara, e aí de repente você tá trabalhando com o cara. Cara, como foi? Pô, cara, eu não acreditava, bicho. Aí me encontrei, eu havia me encontrado e participado com o Shaolin no Faustão. E ficamos amigos ali, entendeu? E o Shaolin passou a ser o meu melhor amigo da TV. Aí, pô, o Shaolin já estava lá no show do Tom. Então, cara, fizemos aquela amizade. Eu sinto muita saudade do Shaolin, cara. O Shaolin foi o meu melhor amigo, cara. Puxa vida, que tragédia, bicho. Eu lembro dele. Eu fico muito triste, cara. Muito triste. Foi embora muito cedo. E aí, bicho, trabalhando ali com aquelas feras ali, com o Tom Cavalcante. Cara, ele me caracterizava ali. E eu apresentava o programa. O Tom abriu um leque para mim, porque ele me deu a oportunidade de ser um apresentador, bicho. Ah, é? Pô, eu apresentava a pizza do Falão. E a partir de agora está começando a pizza do Falão no show do Tom. Olha aí. Vem cá. Vamos receber aqui o rei Tomberto Carlos. Aí eu fazia as caras para os personagens. Para ir para os personagens dele. E ele se amarrava, cara. É? Pô, não tinha vaidade. Putz, isso é legal, né? Pô, cara. Dava liberdade para você crescer lá. E de grana era legal o contrato? Muito, muito, muito. Viu o Domar Batista? Pô, viu o Domar. Trabalhei com ele. Pô, o Viu o Domar Batista foi um pai para mim, bicho. Foi um pai. Me ajudou muito. Ele era o diretor ou não? Ele era o diretor do show do Tom. Depois ele passou a ser o diretor artístico. Ele foi um verdadeiro pai para mim. É mesmo? Foi, bicho. Tenho muito a agradecer também ao Viu o Domar. Pô, o Viu o Domar a gente está para trazer também, para conversar, para bater um papo aí. Gênio da televisão. Trabalhei com ele na época da Ana Hickman lá, que ele dirigiu o programa da Ana Hickman e tal. Fui várias vezes no programa da Ana Hickman e ele dirigindo. É. Não sei se tu se lembra, uma vez que eu fui, eu e o Manguassa. Tu lembra do Manguassa? Claro. Pô, o Manguassa. O Manguassa, assim, nos bastidores, imitava o Júnior, lateral do São Paulo. Que a gente saía sempre para tomar chupinha e tal. Eu, ele, os jogadores de São Paulo, o Alec Dias, o Pirulito e tal. E o Júnior, ele é um pouquinho um gato, né? E o Manguassa imitava ele perfeito. Mas ele ficava puto da vida. Ele não gostava, cara. Ele não gostava que imitava, entendeu? E o Manguassa imitava escondido. O Manguassa, vai perder a amizade. Vai perder a amizade porque, ó, não estou gostando, não. Você fica me imitando aí, ó. Os caras ficam botando pira aí, tá? Aí, pô, um belo dia, rapaz, fomos fazer o Galvão Bueno. Aí tinha que fazer um comentarista. Narrando a Fórmula 1. E aí eu falei, pô, por que você não presta uma homenagem ao Júnior? Ao Manguassa. Não, pô, ele vai ficar puto. Ele vai ficar puto comigo, pô. Eu falei, não, mas hoje é dia de treino, pô. Não vai ver. Ele não vai ver. Cara. Estamos lá na Rikman. Estamos lá na Rikman. Aí eu... Aí você vê lá e o Rubinho. Lá vem ele. É a última volta. Rubinho, um dos maiores pilotos dos últimos anos. Para receber a bandeirada. Lá vem Rubinho. Rubens, Rubens, Rubens. O Rubinho parou. Parou, Rubinho. Júnior. Júnior Papá, lateral do São Paulo. Está aqui. O Júnior que está estreando como comentarista. E aí? É bom. Bom, 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 bom. Bom. É... Pós sorte. E o Rubinho... Pelo ano do bom. Pelo ano do bom. Saiu dali. Mano. Não. Saiu dali, meu irmão. Aí ele... Pô, cara. Se papar... Se ele viu. Estou fodido com ele, cara. Ele vai... Pô, ele vai me esculachar, bicho. Eu falei, não. Está treinando, pô. Você acha que... Pô, cara. Quando nós saímos do estúdio, entramos no carro da Record, a gente está voltando para o hotel. O telefone tocou ao Banguassa. Será... Será que é que, cara? Porra. Não, não é. Ele está treinando. Puta que pariu. É papá. É o Júnior. Porra. Não vou atender, não. Atende, pô. Fala que... Ele não viu, não. Alguém deve ter falado, pô. Fala que foi legal. É, fala que foi uma homenagem, pô. E tal, para ele. Fala, papá. E aí, papá. Tudo bom, papá? Papá? Papá, é o cacete. Ó. Eu vi, tá? Eu vi, tá? Não treinei, não. Ó, gostei, não. Gostei, não. Gostei, não. Pô, papá. Foi uma homenagem, pô. Foi uma homenagem. Pô. Homenagem assim para me fuder, pô? Péssimo imitador. Péssimo imitador. Boa, Pedro Manso. Pedro Manso é bom para caralho. Você, fraco. Mirador fraco. Mirador fraco. Muito ruim. Me liga, mas não. Tô fruto contigo. Ele viu, bicho. Ele não foi treinado nesse dia, cara. Pô, olha só a volta de sorte, cara. Cara, qual é a chance, cara? Porra, amigo. Porra, deve ter muita história de bastidor, né, cara? Um monte de imitador, um monte de humorista reunido, cara. De sacanear um ou outro, essas coisas. Demais da conta. Vocês ficam puxando uma hora, saia muito do texto para o outro ter que contornar no tom lá. Eu vou te contar uma história aqui, cara. Teve uma vez que a gravação estava marcada no show do Tom para quarta-feira. Alguém passou a escala. A escala errado para a gente. Entendeu? Então, terça-feira era folga. Tá. Saiu todo mundo, meu irmão. Saiu todo mundo. Aí, porra, se eu não me engano, a gente foi se encontrar com o Rampeta. Aí, cara, foi uma balada que nós fomos. Tomamos todas. Eu, Tirulipa, Tiririca, Carlinhos Bindigo, Vinícius, Manguaça. Tirulipa, o Vinícius que faz o Glu-Glu. Sim. Todo mundo, bicho. Todo mundo, o elenco todo, fomos para a balada. Cara, chegamos tipo assim, seis da manhã. Todo mundo bêbado. Quando nós chegamos no Hotel Quality, ali na Bela Cinta, não sei se você conhece. A gente ficava hospedado lá. Tinha três vãs. De manhã? De manhã. Putz. Pô, quando nós olhamos assim, aí, porra, um olhou para o outro assim, tá? E o Mindinho que pegou, porra, o Carlinhos. Pô, isso aí deve ser do programa da Eliana, porra. Não tem gravação, porra. É rouco, já bêbado. A Tiririca, mas você, é doido, mas... Hoje é folga, porra. Amanhã é o que é gravação, porra. Aí eu tirei bem, macho. Tem gravações? Não, macho. Já não, isso aí é baileana, macho. Aí vem o cara lá. Porra, porra, vocês estão onde? Vocês estavam onde? Pô, a gente tá ligando pra caramba pro quarto de vocês, porra. Ninguém atende, porra. O pessoal tá recuando, tá aí esperando vocês já fazia tempo. Aí um olhou pra cara do outro e falei, puta que pariu. Tá, mano. A gravação era naquele dia, pô, na terça-feira. Mas eles foram direto? Bicho, direto. Ah, mano. E todo mundo bêbado. Eu não sei quem foi. Ligaram pro Tom e falaram assim, ó, tá todo mundo bêbado, passaram a escala errada. Pô, a gente tava fazendo sátiras da fazenda. Do curral, era curral que a gente fazia. Sei. Bicho, o Tom muito malandro, o que que ele fez? Mandou escalar rápido antes de a gente chegar, as câmeras escondidas. Sei. E a gente tinha que se caracterizar de mulher. Então eu era Agnaldo Timóteo, entendeu? Não, eu era quem? Renata Banhada. Renata Banhuda. Banhuda. Entendeu que era Renata Banhara. É. E aí, o Tiro Lipa, o Tiro Lipa era uma mulher, o Shaolin era outro, era outra, o Tiririca era outra mulher, eu não me lembro dos personagens. Só sei dizer que o Tom, malandramente, a gente tava fazendo uma bagunça da porra, bicho. E aí, cara, a gente virava cambalhota. Eu, de Renata Banhada, imitava Agnaldo Timóteo, isso e aquilo, mas fizemos uma farra. Cara, e aí... E tudo gravando. Tava gravando tudo, 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 tudo. Aí eu perguntava pro Tom, Tom, pô, já tá começando a dar fome, bicho. Que hora que vai ser a gravação? Não, macho, o programa já tá gravado. O programa já tá gravado. E foi pro ar. Como assim? Tô te falando, pô. Foi pro ar, aquela zoeira toda. Tu acredita? E ficou bom? Pra cacete. É mesmo? Porra, o nego morreu de rico. Pô, tem que ver isso, cara. Pô, foi assim, coisa hilária. Dá pra perceber que tá todo mundo bêbado. Todo mundo bêbado. Saia do personagem. Saia, todo mundo saiu do personagem, pô. Tiririca de vestido e virava cambalhota. Porra, bêbado. Tirulipa. Pô, tu imagina eu, pô. De Renata Baiana. Ô, menina! Ô, menino! Ainda bêbado ainda. Cara, pelo amor de Deus. Foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu na minha vida. E como que era a recepção do público? Ia bem o programa? O pessoal curtia? Demais da cultura, cara. Eu não sei como a direção, na época, tirou o programa do ar. Porque tinha o melhor elenco de humor. Da televisão brasileira. Então, e na Record, né? É. Para conseguir um rebope, assim, gigantesco. Entendeu? É uma audiência, assim, fenomenal. Até hoje. Porque, infelizmente, na televisão, hoje, você praticamente não vê o programa de humor. Não tem. Não tem programa de humor. Por que você acha que acabou... Pô, a gente vem numa época da década de 80, 90, tinha programa de ar. Do Jô Soares, do Chico Anísio. Tinha... Trapalhões. Trapalhões, é. A praça é nossa, na época, em alta. Só tinha fera. Depois teve pirata, caceta e planeta. Caceta e planeta. É. Acabou, bicho. Acabou. O que você acha? Eu acho que... Entra algum espírito de porco, entendeu? Que acha que sabe de televisão e não entende porra nenhuma e vai acabando. É a mesma coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com a Rádio Globo. O que? A Rádio Globo tinha uma... Era a maior rádio que tinha, a maior audiência. Entrou um espírito de porco lá e... Mandou todo mundo embora, os radialistas, e começou a colocar pessoas da TV para fazer programa e tal, e acabou com a rádio. Não tem mais audiência. Acabou a audiência. Entendeu? É uma pena, cara. Mas é uma pena não ter mais humor na televisão. Hoje também está difícil fazer humor na televisão. Tudo pode ser tirado do contexto, pode dar problema. Pode dar problema. É. Pode dar problema. Vou comer um jubilhinho desse dia. É, anunciante fica com medo também e tal. E aí fica... Esse humor meia bomba, né? Meia bomba, né? Ninguém quer arriscar e fica... Mas, pô, você fez parte do Tom, todo esse pessoal de uma áurea da televisão do humor, né? Que, pô, tinha muito programa de humor e era muito legal. E tua relação com o Tom, como que foi nesse tempo todo? Cara, o Tom é um cara fantástico. Ontem mesmo ele me mandou mensagem. É? O Tom é muito sacana. Eu e o Tom, a gente tem uma coisa incomum, que é de fazer pegadinha com os amigos, entendeu? O trote, essas paradas. Trote. É mesmo? Pô, teve uma vez que a gente fez um trote com o Fagner. O Fagner estava na casa dele. Qual Fagner? O jogador ou o cantor? Raimundo Fagner, cantor. Ah. E aí eles estavam tomando vinho e o Fagner já estava meio chapado. E o Zico estava no Japão. Entendeu? Aí o telefone, meu telefone tocou. Eu falei, Tom. Falei, pô, já sei que vem bomba aí. Aí ele, alô, Galo, está muito ocupado aí, macho? Pô, você não sabe com quem eu estou aqui, macho. Eu estou aqui com o Fagner. Fala com ele aqui, pô. Aí o Fagner já meio chapado. E aí, compadre? Galo, você está no Brasil, não liga para os amigos, pô. O que é que está acontecendo? Eu falei, porra, Fagner, se eu soubesse que você estivesse aí em São Paulo, eu acabei de embarcar para o Rio agora, pô. Não sabia, pô. Se eu soubesse, a gente iria, teria marcado para tomar um vinho junto, pô. Estou com saudade de você, pô. Eu estou voltando, estou indo para o Rio para fazer um tratamento no joelho. E deu para ficar, mais ou menos, umas três semanas para dar uma recuperada. Vou voltar para o Japão, mas eu quero te ver. Eu estou com muita saudade, Galo. Pera para ter me ligado, pô. E aí ficamos conversando uns 15 minutos e até hoje ele acha que falou com o Zico. Porque o Tom não desmente, pô. A Hebe Camargo, uma vez, o Tom Cavalcante ligou para ela, ligou para mim, e botou o Faustão para falar com ela. O que que você... Mas sem combinar nada. Sem combinar nada, não improviso. Se vira aí. Ele liga e eu já sei, né? É. Oi, Fausto, deixa eu te falar. Fala com a Hebe aqui, macho. Ela está aqui e está falando sobre você aqui. Aí eu entrei imitando. Pô, meu, a Hebe está aí, bicho. Deixa eu falar com ela aí, pô. Hebe, porra, você não acompanha o Tom, não. Porque o Tom, ele gosta de colocar as pessoas embriagadas. Eu já estive aí. Estavam esses vinhos aí, porra. Tome cuidado aí. Fausto, você é uma gracinha. E ela acreditando. Acreditou, morreu e não soube que era mentira, pô. Não desmentiram. Não desmentiram. Não desmentiram. Pô, isso é muito legal, né, cara? Essas coisas de... É, cara. Mas já te pegaram também ou não? Tentaram te pegar imitando alguém, assim? Uma vez tentaram imitando a Xuxa, né? É mesmo? Mas eu não caí. Porque é difícil o humorista cair, né? É. Você já fica com o pé atrás, né? Fala, é sacanagem alguém, né? É sacanagem. Aí se fosse a Xuxa mesmo, era capaz de você não acreditar também, né? Ele já não acreditava, não, pô. Não acreditava. A gente fica com o pé atrás, né? É. Mas, pô, Xuxa me ligar, pô. Exato. Porra. É o papo vai te ligar. Mas você já catalogou quantas pessoas se imitam? Você coloca assim, tipo, os que eu imito bem, os que eu gostaria. Você tem uma fila de imitação que você fica tentando fazer para aprender? Como que funciona o seu trabalho? Então, a imitação... Eu sou o profissional mais sem vergonha que existe na televisão brasileira. Eu não ensaio. Eu sou muito difícil de ensaiar. O único personagem que eu ensaiei, que eu treinei, foi o Faustão. É? O resto... O resto é tudo assim, tudo natural. É mesmo? De uma hora para a outra. Não, não. É mesmo? Nunca. Só o Faustão. Cara. É, porque o Faustão... A Fafi Siqueira estava dando entrevista no programa dele. E ela comentou, falando a respeito dos humoristas, que estavam naquela de sempre imitar os mesmos. Na época era Lula, Crodovil... Silvio Santos. Silvio Santos, Maguila e tal. E ninguém passava daquilo. Aí ela perguntou e falou assim... Por exemplo, Fausto, você... Ninguém te imita e ninguém vai imitar. Aí eu falei... Opa, como assim? Peraí, pô. Ela me deu o toque. É. Aí eu comecei. Mas levei dois anos para fazer a voz. Por que que ninguém imita? Aí alguém acha um jeito de imitar e aí fica fácil para os outros. Por quê? Qual que é a explicação? Não sei te explicar. Mas depois que você passa a imitar... Aí surgem vários imitando. Você acha um jeito? É uma coisa que a pessoa fala e você repete? É porque você tem que procurar fazer sempre... E o Jô Soares também, né? Ninguém imitava o Jô Soares. O Carioca... O Carioca achou um jeito e aí... O Carioca é fenômeno, bicho. O Carioca é bom demais. Sou fã do Carioca. O Carioca é um povo... Pelo amor de Deus. E a voz do Jô Soares é muito difícil de fazer. É. É. É difícil. E ele pegou ali perfeito, entendeu? E do Faustão, qual foi a primeira coisa que você já chamou atenção para daí começar? Foi na entrada dele. Entendeu? Que ele chega... Alô, galera! A partir de agora... Ele não fala galera. Não. Se você for prestar atenção, quem me deu esse toque foi o Tom Cavalcante. Entendeu? Ele fala assim, ó... Alô, galera! Garela? É. Ah, para! É mesmo! Alô, galera! Nunca... É. Presta atenção. É desse jeito. É o Faustão, você fala... Não, eu devo ter ouvido errado, né? Você acha que ele falou certo, então... Acho que você... Alô, galera! Alô, galera! É, bicho. O Tom e Deus... O negócio também da hora, né? Quando são exatamente faltando cinco para daqui a pouco, olha aí, ó... E a partir de agora... Quando ele fala a partir de agora... Ô, louco, meu! Essa fera aí, porra! Tanto no pessoal... Tanto no pessoal quanto no profissional... Esse cara aqui é um dos maiores exemplos a ser seguido, não é verdade? Então... A partir de agora, você está no Arquivo Confidencial! Ei! Ele sempre fala filho da dona não sei o que também, né? Filho da dona Florinda! Filho do Júlio Ribeiro! Ô, louco, meu! Ô, pai das... E aquelas fichinhas dele, escrita à mão, tudo pequenininho, né, cara? Ele tem o... E ele é muito inteligente! Porra! O raciocínio dele... Cara de rádio, né? Vem do rádio! Vem do rádio! E o raciocínio dele é impressionante! Quando as pessoas falam... Ah, o Faustão não deixa ninguém falar! Isso aí é tudo balela! É porque ele quer ajudar o entrevistado! Claro! Ele quer levantar a bola, né? Quer levantar a bola e é o seguinte... Tem artista que é bom para atuar com um texto! Mas para falar ao vivo ali, tem gente que fica nervoso, que é mais lento... Imagina que a gente, numa entrevista aqui, e eu... Aqui, ó... Você me perguntando e eu... Então, velho, então, cara, eu... Porra, mas... É, já tem que... Olha, esse cara que nasceu no ano de 1972, empatido ao Fênis... É verdade! Em 29 dias de São Pedro, pô! Então ele te ajuda! É claro! Para não ter silêncio, não ter aqueles momentos e... Porque se não o cara troca de canal também, né? Troca de canal, pô! É! É muito difícil fazer o que ele faz, cara! Pensa bem! É difícil! Gênio! A estrutura toda rodando e ele tendo que jogar a bola para cá, para lá e chama... É muito foda! Muito, muito, muito! O Faustão foi a primeira que estourou, assim... Que estourou! Foi o carro-chefe, foi o Faustão! E aí, a partir daí, o que você foi fazendo? O que o pessoal foi gostando, assim, de imitação? Então, eu já imitava o Garrão Bueno! Tá! O Garrão Bueno, se eu não me engano... É... Foi a minha primeira imitação! Ah, é? O famoso! E depois o Zico! O Zico... Desde... De muito tempo você faz? Desde muito tempo! Quando eu era moleque, ele foi fazer um futebol lá na minha cidade... Na próxima minha cidade, Miguel Pereira... E aí, tinha um carro de som... Tinha um aparelhado de som... E o louco-tou lá falando e tal... Arthur Antunes Coimbra... Porque o louco-tou de interior, né? Aposta hoje, né? É! Vamos receber no gramado! O craque Zico... Arthur Antunes Coimbra! Saudoso Paulo de Avelar! Amigo meu, cara! Então, aí... Ele... Aí... Ele me chamou pro palco... E eu comecei a imitá-lo... E o louco-tou não sabia que eu imitava o Zico... Mas como assim? Ele te chamou... Me chamou no palco pra fazer as imitações que ele sabia que eu imitava... Galvão Bueno... Ah, não chamou pra imitar o Zico então? Não, ele não sabia! E aí como foi? Aí eu falei assim... Deixa eu imitar o Zico... Aí eu imito o Zico... Falei, imita, imita, imita... Aí o Zico tava no vestiário... Aí tava Andrade, Adilho... Leandro... A turma toda... Urighele... E aí eu comecei... É... Eu acho que... O time do Flamengo... De 81... Era um time que... Colocava a respeito, porra! Então a gente tinha um toque de bola... E era o forte, era o toque de bola! Então a gente tocava a bola... E a gente já lia o pensamento do companheiro, porra! Então já tinha todo aquele percurso... Por exemplo, eu tocava no Adilho e já sabia que ele ia passar por aqui e por trás... Eu nem olhava! Então, porra! Aquele time ali foi o melhor time da história do Flamengo... E pra não falar, um dos melhores da história do futebol mundial! Aí o Zico saiu do vestiário, bicho, botou a cara assim e tal e veio... E aí me deu um abraço... Rapaz, você me imita, cara! Porra, cara! Primeira imitação, porra! Bacana, cara! Ninguém imitava o Zico? Ninguém imitava o Zico! Porra, que legal, cara! Só tem dois imitadores do Zico no Brasil... Você, eu e o Júnior Coimbra, filho dele! E o filho dele... E o filho dele... Mas aí ele tem uma vantagem, né? Tem uma vantagem que convive... A voz já é parecida! A voz já é parecida! É! Entendeu? É... Impressionante! E aí? Eu sou amigo do Zico, sou amigo da família... Pô, que legal, cara! Isso deve ser muito bacana! A pessoa ver como uma homenagem e ainda você vira amigo das pessoas que você admira, né? Verdade! Eu aposto no Paulo Demiro Santiago! Ah, é? Você chegou a conhecer e tal? Fui... Eu... Eu incentivei ele a ir a todos os... Você conhece ele? Demais! Faz a ponte pra gente trazer ele aí, ô Paquito! Tá comendo, Paquito? Vamos fazer! Eu tô me alimentando aqui, cara! O cara acabou caixinha, velho! Quem sabe come ao vivo, velho! Olha aí, meu! Olha aí! Vamos fazer igual fizeram com o Saldoso Fernando Vanuti! Tá dispensado! Foi mandado embora! Foi mandado embora, porra! Olha aí, ó! O cara comeu um sanduíche na bancada do jornal, cara! Foi mandado embora! Foi mandado embora! Foi uma pena, porque... Pô, ele era um fera demais! Nossa, fera demais! Falou você! Pô, bicho! Como que é? A África era logo ali, que ele falou? Lembra da Copa do Mundo? Lembro, lembro! Ela era logo ali! Faltava não sei quantos anos, né? É! Pô, é verdade, cara! E de locutor esportivo, você gosta de imitar também, né? Eu imito! Por exemplo, o Zé Carlos Araújo, né? Do Rio! O cara foi fantástico, né? E olha o Mengão de novo! Desce o Flamengo pela ponta ganta com o jogador que cabigou! Ele se manda e vai embora! Vai mais, vai mais, garotinho! Tocou na direita, procurando a Rascaeta! Olha o Arrasca! Ele tocou na direita ali, procurando o jogador que é Felipe Luiz! O Felipe Luiz contando... Ele tá dando uma de ponteiro direito! Filipão, Filipão, você tem que voltar pra esquerda! Tá um buraco lá na esquerda! Tome cuidado! Aí você vê o Arrascaeta! Ele pediu, tocou pra Gabigol! Obrigado a você do volante e pela carona que me dá! Olha aí! O cruzamento foi dado! Gabigol cabeceou e entrou! Quem mais, quem mais? Cada um tem um estilo, né? Marato bom, marato bom! É do Mengão! E olha o Flamengo aí! O bolinho entregado pelo jogador que é Felipe Luiz! Fez o cruzamento! Gabigol apontou, atirou! Guardou! Guardou! Um gol! Lalaço! Do Flamengaço! É Gabigol! É Gabigol! É golaço! É do Mengão, campeão! Boa! E o Gavão? Vem, amigos da Rede Globo! Aí você vê a seleção brasileira! Aí você vê que o Ronaldinho partiu com ela, partiu na boa! Tocou pra Rivaldo! Rivaldo! Lindo lance! Bateu! Soltou no Invercã! Ronaldinho bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É! É do Brasil! O legal de locutor é que os caras criam uma marca, né? Criam uma marca! O Galvão é um exemplo perfeito, né? Perfeito! Tinha o... Silvio Luiz! Silvio Luiz, né? Nossa! É... Como que era? Pelas barbas do profeta! Pelas barbas do poverda! Pelo amor dos meus filhinhos! Aí você vê lá o time do Corinthians, aí o Socrates, Socrates pra casa grande! Ouro no lance! É... Mais um gol do Corinthians! Tinha os meu povo! Foi, 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 foi ele! Casa grande! Um craque na camisa nova! Cara, às vezes ele esquecia de narrar! Ficava falando que o pessoal tava comendo pipoca na... Que bancada! Tem uma boa dele que foi demais! Qual? Palmeiras e Corinthians, eu não me lembro, cara! Só sei que... É o... Ele narrou gol do Evair! Um negócio assim, ele tá lá... Aí lá vem o Palmeiras! Uhum, nego! Evair! Aí vai tocando lá na esquerda pro jogador, que é Roberto Carlos! Aí Roberto Carlos... Hum... Olha quem tá lá, lá na arquibancada, olhando lá... Você sabe quantos anos, ô... Riba! Quantos ossos tem uma minhoca? É, nego! Uhum! Ô, Nuno Lança! É... Mais um gol do Palmeiras, meu povo! Foi, 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 foi ele! Rivaldo, o craque da camisa 10! Aí, não, o Silvio, foi gol do Edmundo! Hã? Ah, foi do Edmundo? Hã? Aconteceu isso, cara? Aconteceu! Pior que aconteceu, cara! Que maravilha! E desses mais novos, você imita alguém de narrador? Pra você que se liga na Globo! Aí você vê aí o Villébola! Bateu pro gol! Gol! Do Corinthians Vila! Pela número 10! Tem mais alguém que imita o Kleber, cara? Eu não tinha ouvido ainda a imitação do Kleber, cara, e muito igual! É legal, né? Pra você que se liga na Globo! Porque ele não tem nenhum bordão, muita coisa diferente, mas é o jeito dele. É o jeito dele, parece que ele narra, é tomando susto, né? É! Como que é? Pra você que se liga na Globo! Aí lá vem o time do Flamengo! Olha o Arrascaeta! Gol! Toma susto com a jogada! Acabrugou! Quem mais? Tem algum diferente de narrador? Tem, tem, tem... Luciano Duvalli se chegou! Luciano Duvalli! Você lembra, né? Luciano Duvalli! Pô, saudoso! Olha o Brasil! Olha o Brasil! Com o Zico tocou pro Socrates! Socrates ali! Pro Serginho Chulapa! Olha o Serginho! É o Brasil! Com o Zico! Driblou o primeiro! Olha o Zicão! Bateu! Um gol! Do Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Zico! Zico! Galinho de Quintino! Que gol! Que espetáculo do gol! Impressionante! Impressionante o Zico! Putz, que legal, cara! Que saudades! E de jogador! Pô, teve uma época que eu te falei do show de rádio que tinha cada imitador, os caras tinham os personagens do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e os caras imitavam o Casagrande, o Sócrates. O Casagrande é fácil, né? Eu acho que nesse período, a voz do doutor Sócrates era uma voz caricata, né? Porque o Sócrates, ele falava com aquele jeito, né? Como que era? O repórter uma vez chegou pro Sócrates, né? Porque Sócrates tava jogando no Flamengo nessa época. Bom, vou conversar aqui com o jogador, o craque Sócrates! Final de primeiro tempo! E eu converso com ele! Doutor Sócrates, o que você achou do gramado? Eu não achei nada, eu não perdi nada. O quê? Eu não achei nada, eu não perdi nada. Entendeu? Era assim! Era desse jeito. E o Romário? Você é amigo do Romário? Sou, cara, sou amigo do Romário, a gente bate pelada. Só que o Romário, ele é aquele cara de poucas palavras, né? Mas aonde a gente se encontra, ele chega... Ué, Pedrão, beleza, parceiro? Tamo junto, hein? Ó, tem que sair igual eu hoje, hein, porra? Entendeu? Aí eu fico imitando ele, aí ele fica assim aqui, ó. Ele fica fazendo a minha rica do que você... É, com certeza, acho que... Faz uma entrevista aí pra ver quem é melhor. Faz de conta que eu sou o Romário. Tá. Aí você vai falando dos jogadores, quem foi melhor, ele ou ele? Entendeu? Ô, Romário, tem uma pergunta aqui do pessoal de casa, querendo saber quem foi o melhor jogador, né? Romário ou Roberto Dinamite? Eu, pô. Edmundo ou Romário? Eu. Romário ou Messi? Eu. Ah, essa é difícil, hein? Romário ou Pelé? Bom, aí é outra história, né? Pelé, tem que tirar o Pelé. Pelé é outro patamar. Com 29 anos o cara fazia mil gols, então tira o Pelé. Mas depois o Pelé... Maradona? Maradona. E você? Eu fui melhor. Se juntasse Maradona com o Messi e com o Neymar e você? Botava os três no bolso tranquilamente. E você fica nervoso na área na hora de fazer gol? Muito pelo contrário. Eu fico puto da vida. Quando eu vejo os atacantes chegarem em frente ali, o gol, ali na pequena área. Então, pô, os caras dão porrada. Porra, eles olham a bola e perdem, bate em cima do goleiro. Porra, ali que era o meu forte. A diferença ali era incrível, entendeu? O único que eu tenho o maior respeito até hoje é o Ronaldo Fenômeno. Por quê? Porra, esse foi bom pra caralho. Esse foi pica de cachorro. Pica de cachorro? Esse foi. Mas eu fui melhor que ele. E você gostava de treinar? Era um atleta? Não, não precisava treinar. Por quê? Não precisava porque eu resolvia dentro de campo. Entendeu? Então, porra, os caras treinavam de segunda a domingo, certo? Certo. E eu não treinava. Aí, porra, chegava o dia de jogo, eu fazia três, quatro gols. E os caras não faziam porra nenhuma, porra. Então, treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. Tinha o famoso treinar pra quê, né? Treinar pra quê. Música do Tom. Então, você joga bola com esses caras aí? Jogo com todo mundo. Porra, cara. Zico Romário. Zico, eu sou amigo do Galo, fã do Galo, mas eu nunca tive o privilégio de jogar com o Zico, cara. Eu quero jogar. Falei com ele, cobrei ele agora. Falei, porra, Zico, tem que bater uma pelada. Ele, não, porra, tá convidado pra próxima, porra. Você tem que jogar. Mas ele já me convidou pra bater pelada na casa dele. Boa. Entendeu? Eu estive lá na casa dele, dando uma entrevista lá pro Júnior, Rapset, né? O filho dele. E aí ele falou, porra, quando quiser vir aqui bater uma pelada, o campo tá aí, porra. Olha a moral. Vem pra cá, porra. Você joga com quem? Romário? Romário, Petkovic, Atisson. Você imita o Pet? O Pet? O Pet. Sem sombra de dúvidas, o Zico, no meu entender, no meu opinião, foi o maior jogador da história do futebol brasileiro, depois Peret. Pra mim, foi o Zico. O Zico foi uma treta. Bom, dentro e fora de campo. Fazia a diferença. Então foi um puto jogador, um jogador perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. E ele joga até agora? Bate uma pelada ainda? Pô, jogamos sábado passado. E aí? Até machuquei a panturrilha. Fazia a moda do meu irmão, machuquei a coturrilha. 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 Meu irmão? Meu irmão era maratonista. Ah, é? É, ele era maratonista. Depois, tem aquela história dele, bicho. Meu Deus do céu. Você vai morrer de rir. Ele que tirava a areia comigo. Mas corre ainda? Não, parou, mas vai voltar. Vai voltar. Aí ele, pô, ensinaram a ele correr. Ele trabalhava na Cadeg, no Rio de Janeiro, que é tipo o SEASA, né? Sim. E aí, pô, Manel, se você entrar pra fazer maratona, você vai ficar rico. Pô, no outro dia ele já começou a correr, treinar, 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 treinar. E a primeira experiência que ele teve foi correr a maratona de 42 quilômetros. Cara, a primeira? A primeira. Isso com menos de um mês de treinamento. Aí, pô, tênis totalmente despreparado, que ele não tinha experiência. E aí ele correu, bicho. A sola do pé dele ficou dessa altura. Ah! Entendeu? Carne viva. Carne viva. E aí, pô, depois da maratona, ele desceu do ônibus. Aí chegou na minha cidade, a corrida foi no centro do Rio. Então ele viajou mais umas três horas de ônibus. Daí ele chegou, Vilhela. Pô, um sapatinho, desceu. Ai! 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 Uma esteira, por favor! Uma esteira! Aí, pô, vamos lá, peguei uma esteira pra ele. Ele deitou com o pé assim pra cima. Porque ele parecia uma pipa. E não podia pisar, bicho. Ai! Febre, tudo, bicho. Aí o meu sobrinho, muito sacana, pô, foi debaixo da ponte, pisou na merda. Entendeu? Pisou na merda. E ele lá desmaiado. Ah! Morto! Meu sobrinho foi lá com o chinelo, botou o chinelo, próximo do nariz dele, sentiu a cheira de merda. Ah, filé da puta, você pisou na merda e eu vou te pegar. Quando ele levantou, quando ele botou... Pô, cara, muita história. Agora, voltando a falar do Pet. Aí o Pet, cara, batemos peladas semana passada, lá em Piraí, na casa do Tegão. Aí jogou eu, a Tisson, Romário, Zé Roberto, Reinaldo, Leandro Ávila e, como sempre, eu fiz aquele golzinho. É mesmo? Meteu o seu lá? Claro, pô, passa pelo Reinaldo. É mesmo? E o Pet, o Pet, estava no seu time ou estava no outro? Não, estava jogando contra. Ah, estava jogando contra. O Pet arrebentou, o Pet Romário arrebentou. Pô, mas o Atício também, Leandro Ávila, mas terminou empatado. Você joga na praia também? Não, praia não, praia nem aguento. Futebol aí não. Futebol aí eu era apaixonado, jogava futebol aí demais. Mas eu quero voltar, pô. Mas parou por quê? Machucou? Porque é pesado, né? Futebol aí pra jogar. Futebol aí, por incrível que pareça, você não se machuca. Não? Não, por isso que a maioria dos jogadores param de jogar e... Mas e na... Não, não se machuca. Um arranque pra você? É mesmo? Por incrível que pareça. Você vê que a maioria dos jogadores não tem contato, pô. É. Entendeu? E é gostoso, pra caramba. É gostoso demais, eu jogava muito, mas eu quero voltar. Pô. Entendeu? Ô, Paquito, você que é um astro do futebol aí. Sou uma verdadeira lenda. Você tem o físico de um jogador aí. Faço Shark Attack e tudo, pô. Abre um pouco o vídeo que não tá escutando direito aí. Manda pergunta aí pra nós. Ó, bora lá. O Betinho, ele perguntou aqui, na verdade não foi pra você, foi pro Valdomiro, né? Tá. Ele perguntou pro Valdomiro por que que ele consegue curar todo mundo, mas ele continua mancando? Pô, é uma boa pergunta. Desculpe a rinite alérgica. É porque, o que que acontece, né? Isso, isso, não é nem, é, em caso de, de dores, de cura. É porque eu era gordo, né? Eu era muito obeso. Então, eu ficava descansando. Na época eu sentia muitas dores, então eu ficava, com aquele jeito ali pra, pra descansar um lado. Depois eu fiz a bariátrica, emagreci e continuei, né? Com aquele tique. Mas eu não, eu não manco porque eu sinto dor. É o tique que ficou. Ah, então. É igual o tique do, 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 do nariz, né? Essa rinite alérgica. Então você podia se curar, não é essa questão. Não. Se eu, se fosse pra curar, eu ficava curado. Entendi. Porque o meu Deus, é um Deus poderoso, é um Deus de misericórdia, e os da Universal, você consegue? Porque tem um jeito dos bispos, do, do, todo mundo segue a linha dele, né? você muda o, é a mesma forma. Meu amigo, minha amiga, hoje não fala que eu te escuto, nós vamos conversar com o humorista, Pedro Manso, ele que vai participar do nosso programa daqui a pouco. Nós vamos falar de humor e vamos falar sobre sogra. É? Alguém entendeu aí? Sim ou não? Sim ou não? Lá na Record tinha alguma... Você não podia falar de algumas coisas, assim, tinha umas regras? Então, de piada? Quando... Não, palavrão, nem pensar. É. E não podia usar cordão com o santo, isso aí também não. era restrito, né? Nossa Senhora não pode falar também. Não, não, não podia falar. é. Nossa Senhora, não, na hora saía, né? É. Nossa Senhora. Mano, não gostava. Não. E na época que eu fui curado, inclusive, do joelho, através das orações, do apóstolo, eu comecei a imitar, naquele dia eu comecei a imitá-lo. É. E aí eu cheguei no camarim do Tom, imitando ele. Falei, Tom, tu conhece essa voz aqui? Nossa, o Deus, é um Deus, o Tom rachou de rir, bicho. Aí no outro dia o Tom já levou um chapéu, já levou um blazer, só que não podia imitá-lo lá dentro, entendeu? né? Não podia. Aí só pude imitá-lo quando eu fui pro Ratinho. Entendi. Aí no Ratinho, tranquilo, mas na época... Aí no Ratinho eu fiz os 10 mil. Mas não chegou nem a perguntar se podia, já sabia que era uma... Era um não. É. Ratinho não, como resposta não. Pra quê? Outro pastor. É a mesma coisa, eu vou lutar com o Popó? É. O Naldo, que é meu amigo. Naldo? Pelo amor de Deus, Naldo. Naldo é meu parceiro. Faça o não, pô. Não faça isso. Pra quê, Porra, tu viu o Indus? Naldo, te amo. O Indus é rico, ele não precisava daqui. Não precisava, macho. Ele mora bem. Pô, mora bem, porra, tá com a vida toda, porra, tranquilo. Porra. Por que o cara vai subir no rim e tomar soco do Popó? Foi, Pó, Pó. Não, e o Popó ainda segurou no final, falou, eu vou matar o cara. Segura, não, me mata, porra. É. Me mata. Me mata. Imagina, porra. O Tirulipa, cara, foi no meu programa, descrevendo aquela luta, é a coisa mais engraçada do mundo. Cara, eu vi, ele narrando. Você viu? Bata ele não, covarde. Ó, o Popó, lá que você é covarde, né? Ó, devagar, tá? É meu amigo. É meu amigo, hein? Porra, o Tirulipa é a maior figura, Figura. Cara, ele é muito engraçado, né? Não, e de um caráter, bicho. É demais, Ajuda pra caramba a galera. O cara é fantástico, cara. Sinto muito. A gente aprontou muito, porque a gente aprontava muito quando a gente trabalhava juntos. E o pai dele, cara? Eu queria conhecer o pai dele. Você chegou a conversar com... A gente trabalhou juntos, né? A gente teve um problema, mas ele lá e o cara... Entre vocês. É. Ou o Stern? Ah, foi coisa íntima, né? Eu nem gosto de tocar iniciação, porque foi uma coisa chata, e o Brasil todo ficou sabendo, aí todo mundo ligando, tal, deu televisão. Desculpa, nem sabia. Mas foi uma coisa assim, que eu fiquei muito triste na época, né, cara? Muito triste, decepcionado, mas assim, diante de Deus, ele tá perdoado. É. Entendeu? Mas não tira o mérito do profissional que ele é. Super engraçado. Pô. Ele é um dos maiores profissionais que eu já vi, que trabalhei. Entendeu? Mas foi uma bobeira, que foi uma amizade que acabou. Mas com o filho dele... Não, o filho dele, nós somos amigos, caráter assim... Pô. Gente boa pra caramba. Pô, bicho, Tirolipo é incrível. Mas o Tiroirica, você nunca mais viu depois disso? Não, tivemos juntos, ele me pediu perdão. Ah, eu não sei, pior que eu não sei. Então, o mundo todo sabe. Caramba, será que... Você sabe, Paquito? Ai, caramba. E aí, ele me pediu perdão. É? Eu tava num hotel, cair... agora fiquei. É. Será que eu sei? Tá, mas resolveu... Pediu... E você? O que você falou pra ele? Perdoei. Tá. Entendeu? Não esquece, mas perdoa. Não tem como ser amigo mais porque perdi a confiança, você tá me entendendo? Mas não tenho ódio dele, não tenho raiva, entendeu? Torço muito por ele, até mesmo porque eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi muito na igreja, né? Se você não perdoar no dia do juízo final, como é que você vai pedir perdão pra Jesus? Pra Deus? Você vai falar do mesmo peso, né? Lógico. Aí ele vai falar, simplesmente vai virar pra você e vai falar assim, se você não perdoou... É. Mas é difícil, vamos falar a verdade, não é fácil, cara. É difícil. Eu às vezes também penso... É porque a gente tem a ideia de perdoar, é esquecer, não é esquecer e fingir que não aconteceu, né? É você saber do erro, do que aconteceu e falar, tá, vamos colocar uma pedra sobre isso e é daqui pra frente. É. E não precisa também conviver com a pessoa ou amar essa pessoa, né? Mas não tenho raiva, não. ficou um momento de fraqueza, né? O inimigo, ele usa as pessoas, você vai entender? Os próximos. Porque eu sou um cara puro. Sou um cara muito puro, muito verdadeiro. E isso me magoou muito, me deixou muito triste. Muito triste. Ali acabou comigo, bicho. Porque eu não queria perder a amizade dele, porque eu era fã, porra, desde moleque. Entendeu? Então aconteceu o que eu dali, então... Foi uma porrada muito grande, sabe? Mas depois ele me pediu perdão, o Tirulipa levou ele até a mim e tal. Fez o meio de campo e seguida que segue. Aí ele chorou pra caramba, me pediu perdão, falou que estava errado. E chorou pra caramba. O Neguinho da Beija-Flor tomou um sujo, porque o Neguinho estava do lado. É mesmo? O Neguinho da Beija-Flor é um amigo demais, cara. Ele não entendeu porra nenhuma, mas... É que nem eu, eu estou boiando também, olha. Fui falar, vi a sua amizade com o Tirulipa, fui perguntar do pai, olha agora, agora me sinto mal, cara, que eu não sei o que rolou. Mas tudo bem. Fala aí, Paquito. O Samuel está pedindo pra você contar a história do banheiro. Eita, cara, essa história foi hilária. Eu... 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 Eu peguei a amizade com o apóstolo Valdemiro e aí, bicho, pô... Ele pegou um carinho muito grande por mim. Então, eu trabalhando no Ratinho... Mas começou por causa da imitação. Por causa da imitação. É mesmo? Porque quando eu comecei a imitá-lo no Ratinho, já ligaram pra ele, ó, tem um cara te imitando na televisão. E aí, foi no... No César Portioli. Sim. Aí ele... Mas ele está falando mal de mim? Ele está... Ele está... Está metendo pau ou está falando bem? Não, ele está falando bem. É mesmo? Mas quem é? Aí botaram a televisão pra ele lá, ouviu lá ele. É mesmo, rapaz? Olha lá. Olha lá. Ué, ele está me imitando, rapaz? Olha lá. É igual, olha lá. Ué, mas eu não tenho esses oiões, não, olha lá. Qual é o nome dele? É o Pedro Manso? Ah, é o Pedro Manso, olha lá. É ele me imitando, é igualzinho, é o chapéu, mano. Olha lá, Mas eu não tenho essa fungada de tatu, não, olha lá. Ficou olhando. Então, aí ficamos amigos. E aí, um belo dia, num sábado, o Portiole me liga. Pedrão, tem como você vir aqui fazer o Domingo Legal? Aí eu falei, porra, como é que eu vou dizer não pro Celso? E moro longe, eu tinha que embarcar no primeiro voo, eu tive que sair duas horas da manhã pra embarcar no primeiro voo, que é o programa ao vivo, Domingo Legal. E morando no interior, longe do aeroporto, fui embora, nada de dor de barriga. Peguei, cheguei no aeroporto do Galeão, nada de dor de barriga. Porque a dor de barriga, ela quer te constrangir. Claro. Ela espera o momento. Ela espera, pô, tô aqui, tô te dando entrevista, ela quer te pegar aqui, pô. Ela começa dando sinais, né? Ela dá um sinal, dá entortada aqui. Dá entortada, camarada. E aí, pô, fiquei sentado no aeroporto lá, bicho, avião atrasado, pô, não sei se tu sabe, no Brasil é proibido as aeronaves saírem no horário exato, É, não pode, tem uma lei, inclusive. Uma lei que sair no horário exato... Ela só sai no horário exato quando você se atrasa. Quando você... Não é? Você chegou atrasado, cadê? Acabou de sair, mas saiu no horário, né? Hoje saiu no horário. É verdade, é verdade. Não é? Quando você perde o voto, não é possível que hoje não atrasou. Hoje não atrasou, pô. Desse jeito, cara, desse jeito, falou tudo, cara, falou tudo. Vou ter que pegar essa piada aí pra mim, Pode pegar. com a sua permissão. Claro, claro. E aí, bicho? Mas isso é verdade mesmo. É. Esperando lá. Esperando por duas horas lá, nada de voo. Pô, foi eu entrar no avião, na Companhia Azul. Eu sentei. Quando eu relaxei, ela deu ar da graça. Avião ainda no solo. No solo, pô. Eu falei, puta que pariu. Dor de barriga. Não, não é possível. Pô, eu ainda tinha esperança de ser gases. Falei, pô, mano, vou peidar aqui dentro do avião, pô. ar todo renovado lá, vai ficar o peito rodando lá. Já sentiu o cheiro de peito dentro do avião? É, cara. Porra, todo mundo fica assim. É. Nego fica quieto, porra. Falei, porra, não vou fazer isso, porra, não vou, não vou. Mas aí, eu senti que era dor de barriga quando eu vi que o braço ficou... Começa a ficar arrepiado. Arrepiado. E aí, eu falei, caraca, bicho, é miserável. Falei, mas cagar dentro do avião, não cago. Você quer ir? Não cago não, bicho. Porque, por exemplo, quando você vai fazer xixi, você vai mijar, ninguém percebe, bicho. É. Vai cagar pra você ver. Galera já... Porque tu vai demorar, tu vai demorar... Vai ter uma fila. Já tem uma fila ali esperando, é. E o povo sente a sua falta. Porra, ele saiu, os camaradas saiu daqui já faz tanto tempo, esse camarada tá cagando. Exato. Vai passando tudo na minha casa. Eu falei, porra, eu vou demorar. Porque tem aquele desconto ainda de você se banar ali dentro, por causa do cheiro, porque você sabe que vai entrar alguém. Eu falei, porra, não vou. Morro aqui, mas não vou. Aí, cara, porra, eu segurando, já tava já na... Na saída do Ouro de Tandera. Sei, sei. Tava o charuto no beiço. O charuto no beiço. Eu falei, porra, rapaziada, eu ali, Caraca, bicho, logo dentro do avião, cara. Eu falei, porra, meu, caraca. Aí o avião, porra, decolou, marquei por 55 minutos, até virar copos. Eu falei, caraca, eu vou sofrer até lá. Cara, me deu febre. Porra, me deu febre. Eu tô te falando, bicho. E quando corre um vento aqui, que é um arrepio, é o último aviso que a dor de barriga tá te dando pra você vazar. Você não vaza por baixo. Bicho, eu segurando, já tinha me dado cãibra jogando futebol na batata da perna, na coxa, na barriga, até no pescoço já tinha me dado cãibra. É, cãibra no pescoço é bizarro, né? É bizarro, bizarro. Pelo amor de Deus. Mas tu pode ter certeza. E você não vai acreditar, me deu cãibra no olhinho de Tandera, bicho. Como assim? No músculo, no nervo do anel de couro. Nossa, cara, nunca tinha. De tanta força que eu fiz, bicho. Pra segurar. Pra segurar, porque já tava, já tava empurrando. Você tava esguelando. Esguelando, porra. Se eu desse um sorriso, eu não podia respirar, porra, muito, porra. Tinha que espirrasse e era... Não, cagava, cagava. Cagava, cagava o avião, porra. Porra, tu imagina o sufoco que eu passei. Meu Deus. Rapaz, cara, desespero, né? Foi um desespero, cara. Mas tem gente que é cara de pau e caga dentro de avião, mas ele paga um preço. Qual? Porque quando ele sai, ele pode ser o cara mais anônimo do mundo. Ali ele se transforma num Cristiano Ronaldo, num Neymar, num Messi. O avião todo olha pra ele. Aí uma cutuca na outra, mas aquele cara tava cagando. Eu falei, pô, eu vou não. Não vou. morro aqui, mas cagada de avião eu não cago. Eu cago de boa. Tu caga? Boa. Eu não cago não. Eu cago não. Porque quando tu sai, fica aquele aroma ali dentro. É que nem escritório, quando tu trabalha no escritório, que o banheiro é aqui, todo mundo trabalhando junto e aí a pessoa vai cagar. E quando tu solta o peito do elevador, tu tá sozinho e entra alguém. Nossa, mas é outra coisa, é regra também. Soltou um peito, quando você tá sozinho, vai entrar alguém, né? Vai entrar alguém. E não tem pra quem se jogar a culpa, né? Não tem, porra. Soltou alguém. Soltou alguém, porra. Não tem que, porra. Assumi. Então, cara... Foi você, né, Paquito? Soltou um peito uma vez? Não, isso aí é fake news. Porque lá em São Paulo, ele fica perto aqui. Não tem essa distância toda. Coitado do seu irmão que tá atrás dele lá. Manda aí, Paquito. Aí agora, além de colocar palavras na minha boca, você colocou gases e dentes no índio. No seu toba. É, não deveria. Mande. O Gilberto Nunes, ele pediu pro Valdomiro contar a história do quase afogamento dele. Ah, isso foi na... Foi na... Quando o barco, né? Sabotaram aquele barco. Tiraram os parafusos do barco, né? Pra gente morrer. Tava eu e mais dez pastores e a bispa. E esse barco, no alto mar, ele afundou, né? No que ele afundou, começamos a nadar, né? E a gente não via nada. Nenhuma ilha por perto. E eu falei com os pastores. Falei, vamos por aqui. Vocês esperam... Vamos esperar por aqui. Vocês têm que me acompanhar. Não, nós vamos pra lá. Então, quem foi pra lá, morreu todo mundo. E aí eu falei, bispa, vamos por aqui. Aí... E eu não sabia nadar. Ué? Não. Não sabia nadar. E tive que aprender naquele dia. E ali passava aqueles tubarões assassinos, né? Tubarões brancos, né? Passava pra lá e pra cá. Aí eu em oração, né? Eu em oração, né? Eu em oração e os tubarões passando entre eu e a bispa, né? E eu olhava assim pra gente, assim, sabe? Eles estavam com fome. Mas aí, através da oração, eles só ficavam rodeando. Então, eu tenho a impressão que eles estavam fazendo a nossa segurança. E aí eu fui nadando. Nadei 48 horas. E não sabia nadar. Sem saber nadar. Sem saber nadar. Aí eu cheguei numa... Numa ilha, né? Aí eu fui socorrido pelos índios. E aí estamos aí. Mas isso foi um testemunho. Nossa, que história maravilhosa, Valdemiro. É. E a bispa? A bispa também não sabia nadar, não. Ela aprendeu a nadar nesse dia. Eu falei, ó. É só você fazer assim, você me acompanha. O que eu fizer, você faz. O que eu fizer, você faz. Porque eu era gordo, eu era obeso nessa época, né? Então, a minha barriga serviu de boia. Se eu tivesse feito a bariátrica nessa época, eu teria afundado, porque eu estava magro, né? Aí, ali serviu de boia. E aí eu fui nadando, nadando, nadando. De vez em quando, eu tô cansado. E aí eu falei, se escora aqui no meu ombro. E aí a gente foi, aí foi curado. E os tubarões levou a gente até lá. É Deus, né? É Deus. O da Atena se imita também? Nós temos imagens, temos imagens de São Paulo que, neste exato momento, a chuva cai e castiga o centro de São Paulo, né? Eu acho que as autoridades deveriam tomar uma providência, porque caiu um dilúvio, né? E as autoridades não fazem nada, pô! Ou eu tô errado? Só do nosso? Ou me ajuda aí, ô latino! Que barbaridade, né? Um crime que chocou uma cidade do interior de São Paulo. O criminoso, ele bata a vítima com uma facada e está armado com um revólver. Isso é uma barbaridade, né? Esse canalha, esse vagabundo. Ou eu estou errado? Não, tá certo. Obrigado, Vilela. Clodovil. As nossas cenas comerciais entram agora, mas eu volto. Você sabe, Vilela, que é um prazer imenso estar aqui com você. Você parece um pouco o Clodovil, hein? Só na aparência, né? Não, você sabe porque na época que eu fui deputado, as pessoas me questionavam que ali em toda aquela bancada, o único que não tinha medo de falar a verdade era eu. Ah, é? Porque eu nunca tive rabo preso. É verdade. É verdade? É verdade. Então quem tem um rabo preso fica calado. E eu falava tudo. E falo até hoje. Só não falo com certas pessoas da imprensa, porque eles me falam um monte de abobrinhas, não é? Perguntas idiotas, perguntas vazias e eu não respondo. Porque às vezes é melhor você conversar com um saco de cimento, que só assim nós temos a certeza de que um dia aquilo será concreto. Faz sentido. Fala aí, olha para a leite da verdade. Lembra isso? Olha para a leite da verdade. Olha para aquela leite da verdade e me diga, Vilela, você realmente torce para o Corinthians? Torço. Não corre um sangue rubro-negro aí na veia? Não, não tem esse perigo, não. Manda, manda para aqui todos. Ó, só vou ler uma mensagem aqui do Lúxica. Ele falou assim, Pedrão, monstro sagrado, tenho 25 anos e esse cara fez a minha infância no Tom e na Ana Hickman. Melhor Faustão junto com o do Gui Santana. Obrigado. Aí o pessoal pediu também uma história de um trote que você passou para o Agnaldo Timóteo. Ah, foi, rapaz. Para ele? Vários. Timóteo fiz vários. Uma vez estava eu, Maurício Menezes, Luizinho Campos, o pessoal do plantão de notícias que eu tinha, havia iniciado a minha carreira com eles, né? Então nos reunimos na época, quero até mandar um abraço para o Robertinho, massagista. Hoje está no Palmeiras, foi massagista do Flamengo, seleção brasileira, do Penta, né? Com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Então a gente estava na casa do Robertinho em Niterói, ele tinha uma cobertura e estávamos lá fazendo um churrasco e o Robertinho era pai do Manguaça, que fazia teatro com a gente. E aí, porra, do nada eu comecei a imitar o Agnaldo e ninguém sabia que eu imitava o Agnaldo. Aí o Maurício Menezes, o Maurício Menezes trabalhava na Rádio Globo também e hoje ele trabalha na Tupi. Aí quando eu comecei a imitar o Agnaldo, ele, porra, eu nunca vi ninguém imitar o Agnaldo, porra. Vamos passar um troque para o Agnaldo, porra, vamos lá. Eu vou ligar para a casa dele. Aí ligou para a casa dele, a empregada atendeu. Alô, boa tarde, quem deseja? Ô menina, tudo bem menina? Como vão as coisas em casa? Está tudo bem? O que está falando? O que está falando? O que está falando? Sou eu, seu patrão, o Agnaldo Timóteo. O que está acontecendo, menina? Meu Deus do céu, não, Agnaldo. O senhor... Mas Agnaldo, o senhor está onde? Estou em São Paulo, estou a caminho, estou no ônibus e daqui a pouco eu quero chegar aí e eu estou sentindo que tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa em casa. Menino, o que está acontecendo? Ela, ai meu Deus do céu, meu Deus. Aí Agnaldo, só um minuto, por favor, só um minuto. Você está me botando louca, pelo amor de Deus. Só um minuto, só um minuto. Ô menina, só um minuto, Agnaldo, só um minuto. Aí de repente, ela vai no quarto, porra, Agnaldo dormindo. Ela acordou, Agnaldo. Agnaldo, telefone. Quem é? Estão falando que é o senhor. Alô, alô, quem fala? Eu falei, quem fala é uma ova. Eu quero saber quem é que está aí na minha casa, se passando por mim. Cara, ele... Quem é o menino que está me imitando? Que imitação bárbara. Eu nunca vi ninguém me imitando. Que imitação perfeita. Que barbaridade de imitação. Aí o Maurício Menino falou assim, ô Timóteo, é o Pedro Manso que trabalha com a gente. Esse menino é um menino fantástico, tem um futuro brilhante. Deixa eu falar com a Agnaldo. A minha empregada está para morrer. Ele adorou e ficou trocando ideia com ele mesmo. Com ele mesmo e aí ficamos amigos, bicho. Porra, que legal, cara. Porque a gente pensa às vezes que o cara vai ficar ofendido com a imitação e não. Pelo que você está contando, todo mundo aceitou de boa, né? Porque o que acontece? Eu tenho muita preocupação em imitar as pessoas para não denegrir. Jogar para baixo. Jogar para baixo. Então eu tenho essa coisa comigo. Você está me entendendo? Como a aposta do Valdemiro. Ficou meu amigo. Porque eu imito ele. Ele não fala no negócio de dinheiro, no negócio de feijão. Eu acho isso... Mas nunca aconteceu de alguém não gostar da imitação? Nunca. É mesmo? Nunca, nunca, nunca. Você não vê o Zico aqui? É. O Zico. O Galvão. Já encontrou com ele? O Galvão. Com o Galvão duas vezes. Uma foi no aeroporto e a outra eu encontrei com ele em Goiânia, num hotel. Era uma decisão. Corinthians e Goiânia. E o Corinthians bastava empatar que era campeão, entendeu? Aí estava todo mundo. Zezé. Sei. Estava o Galvão. E aí nos encontramos. Casa Grande. Arnaldo César Coelho. E eu estava com o Andrés Sanchez. O Andrés foi meu parceiro pra caramba, cara. É mesmo? Me deu a maior força pra eu entrar no gramado, pra entrevistar. Na época podia entrar no repórter. O Andrés já foi no meu programa também. Já foi. Gente boa demais. Adoro o Andrés. Mas é mais legal ele fora das câmeras do que... Porra, fora das câmeras. Porque tem coisa que ele não pode falar. Ele sabe tudo o que acontece. Sabe tudo. Ele conta tudo pra você. Só que ligar a câmera ele não pode falar, né, cara? Não pode falar. Porra, e nesse dia nós tomamos todas. Então, você viu as resenhas aqui, né, cara? Não, a resenha dele é a melhor que tem. A história de bastidora. É a melhor. Uma vez nós fomos num lançamento do perfume do Roberto Carlos. Foi aqui no Rio de Janeiro. E aí só tinha bonzinho, assim, gosto de bebida. O Tom Cavalcante estava. Inclusive o Tom que me convidou. Aí o Roberto estava fazendo o show dele, né, e tal. E lançando, fazendo o lançamento. Aí estava o Andrés Sanchez. Zeca Pagodinho. Aí juntou eu, Andrés Sanchez e Zeca Pagodinho. Bicho, nós bebemos. Cara, só sei dizer que o Andrés Sanchez saiu pra um lado, o Zeca Pagodinho saiu pro outro. Eu saí capengando. Todo mundo bêbado, bicho. Cara, foi demais. Foi ali em Copacabana. Olha essa reunião, cara. Cara, que reunião. Foi muito top. Muito top. O Andrés é gente boa demais. O Zeca, cara. Porra, o Zeca é... O Zeca se animita. Descobri que te amo demais. Descobri você, minha pai. Descobri sem querer a vida. Teve uma vez que ele foi contratado pra cantar na festa do tomate. E a prefeita que o contratou, ela perdeu o cargo e assumiu um outro prefeito, que é amigo meu. Sim. E aí, foi naquela mesma semana da festa, do show dele e tal. Só sei que não mandaram o carro pra ele. O Zeca ficou puto pra cacete, bicho. Mas o prefeito não sabia. E aí, o que que aconteceu? O Zeca chegou na festa puto pra cacete, bicho. Chegou muito puto, porque não foram lá buscar ele. Como é que chama? É batedouro? Carro? Sei, sei. E um trânsito, porra, a festa do tomate é uma das maiores festas do Brasil, né? E aí, aquele trânsito danado, cara, e ele ficou tempos ali no trânsito, ele ficou puto, chegou mal-humorado. E aí, o prefeito, porra, veio falar com ele. Ele, porra, meu irmão, não quero saber, porra. Fez sacanagem comigo. Não vou tirar foto com você, mas pra puta que pariu, mano. Pô, puto pra caralho. E o prefeito ficou sem saber de nada. Meu amigo demais, o Rachid. Um abraço pro Rachid. Aí, o Rachid chegou. Pedro, pô, tu conhece o Zeca, cara? Falei, pô, meu amigo, pô, porra, que houve um mal-entendido aí, cara? Pô, o que que, porra? Tenta falar com ele, cara, que eu não sabia, cara. Eu peguei a prefeitura agora, cara. Eu não sabia nem o que que tava acontecendo. Eu caí de paraquedas e tal. Aí, eu falei com o Zeca, né? Fui no camarim, conversei com ele, expliquei. Aí, ele... Pô, agora tá entendido, pô. Agora, tá entendido, mas eu não sabia, pô. Mas, agora, eu já falei. Agora, eu já falei. Não tem como voltar atrás. Pode trazê-lo aqui, que eu vou cumprimentá-lo, pô. Pode trazer, porque o Zeca é muito gentil, cara. Um cara de gente boa demais. Mas, não pisa no calo dele, né? Aí, eu fui lá, levei o prefeito e tal. Aí, pediu desculpa. Pô, você me desculpe, pô. O Pedrão me explicou o que aconteceu. Mas, agora, tá tudo certo. Vamos cantar. Vou tomar minha cerveja aqui e tal. Aí, foi isso, cara. Pô, que maravilha. Olha só a amizade dos caras. E eu tenho amizade aqui ainda. O Paquito, olha só. Exato. Mas, acho que vale a pena. Nem essa eu tenho, né? É, mas acho que você vai preferir ser meu amigo do que meu inimigo. É, isso é verdade. O Paquito chegou a trabalhar na Xuxa, não? Não, mas é a vontade dele, cara. É o sonho dele. É o sonho, cara. É mesmo, cara? Chamar a Xuxa aí, a gente vai fazer um teste, né? Manda, manda. Ó, tem uma última aqui. O pessoal perguntou de um show místico que você fez, que você narrava gols do Flamengo. E aí, um... Quase entrou na porrada. É, o cara... É mesmo? O Fluminense ficou bravo com você. Qual que era o... O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Porque o Villelo não me deu porrada, porque eu sou mais forte do que ele. Mas, você foi contratado para fazer um show de humor. Isso, era um... Era tipo um show místico. Tá. E aí, eu como flamenguista roxo, eu estava fazendo show e narrando gols do Flamengo. Ah, eu sou um pro negro. Na imitação, você colocava que nem você fez agora. Que nem eu fiz agora. Sim, tranquilo. O Flamengo está imitando pra canamba e todo mundo aplaudindo. E flamenguista pra canamba, né? Eu e o Lário. Valdir Amaral. Deixa comigo, deixando a pelota com o jogador que é Zico. Zico tocou pra Andrade. Andrade pra Tita. Tita agora enfia um bolão pro jogador que é Nunes. Nunes tocou agora na direita procurando o jogador que é Adilho. Adilho tocou na ponta-garota procurando o jogador que é Lico. Lico foi na linha de fundo. Saiu o cruzamento, é fumaça de gol. Tocou pra Zico. É gol. Gol. Gol, lançou o Flamengo. Zico. Deus. É a camisa deles. Ô, Mário Viana. Gol. Legal. E aí todo mundo vibrando, né? E tal. E aí, pô, e o Jorge Cury? E tal. Jorge, Cury. Bola entregada pra Zico. Zico tocou pra Andrade. Andrade tocou pra Nunes. Vai marcar a ponta. Tirou. É gol. Flamengo. Gol. E só gol do Flamengo. Nisso me chega um camarada com a camisa do Fluminense. Onde? No palco ou embaixo? Embaixo. E isso foi lá na Praça da Ponte, em Miguel Pereira. Cidade vizinha, lá de Batida Alvarez. O cara já tava meio mamado. E aí ele chegou com cinco. Cabeça, bicho. E na época o pessoal tinha onda de roubar toca-fita. Lembra aqueles toca-fita de carro? Claro, de gaveta, né? De gaveta? Sim. E aí pra não roubar... Você andava com aquilo. Botava debaixo do braço ali, ele com a camisa de que colou e tal. E tá lá, né? Assistindo e tal. E aí ele pegou e falou assim... Pô, meu irmão! Você só imita gol do Flamengo? Porra! Só narra gol do Flamengo. Narra um gol do Fluminense aí? Porra! Só o gol do Flamengo? Você já tá perdendo a graça, porra! Aí eu falei... Você quer um gol do Fluminense? Claro, porra! Aí eu... Porra! Boa! Levantou a bola. José Carlos Araújo. Voltei no big da Globo. E olha o plusão de novo! Desce o Fluminense pela ponta. Gota com o jogador que é Jandim. O jogador daquela época. Jandim tocou pra Assis. Assis pra Washington. Pra Romerito. Romerito driblou. Vai saindo o goleiro do Flamengo. Aí é o cruzamento na área. Assis apontou. Atirou e entrou. Gol! E ele vibrando, né? Golão, 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 golão. Do Fluminense. Ah! Ah! Assis camisa 10. Aos 45 do segundo tempo. Agora! No placar do Maraca. Mengão. Fluzão 1. Flamengo 7. Porra, cara. Esse cara, bicho. O cara queria me morder. O cara queria me matar. Queria me jogar o rádio. Mas você narrou o gol do Fluminense, cara. Que ele pediu. Mas narrei, porra. Só na hora do placar que eu dei 7 pro Flamengo. Bicho, esse cara ficou tão puto. E os caras que estavam com ele também. Cresceram também. Cresceram. Tinha um escurinho, bicho. Era mais invocado. Tinha um metro e meio. E os caras olhando pra você lá. Os caras, vou te pegar. Se eu for, vou te jogar. Pequeno, jogar pedra, o caramba e tal. E aí, nisso, o palco era um caminhão. Entendeu? Uma carroceria de um caminhão. Nisso, um amigo meu que era da polícia. Era sargento, mas ele tava paisando. Sargento Pires, meu amigo até hoje. Grandão. Com a mão desse tamanho. Entendeu? E ele tá assim, ó. De costa pra mim aqui. Tá. E os caras me xingando. Até aí, beleza. E o cara assim. Mas os caras não sabiam que ele era polícia, não. Ah. E os caras queriam subir, bicho. Pra me bater. Eu era magrinho. Porra, eu falei. Caraca, bicho. Já olhando pra onde você ia correr. Porra, pra onde que eu vou correr? Se eu pular aqui, porra, eu mato. Não tem como ir. Porra, se eu for pra cá, eu vou entrar na porrada. Eu vou ter que encarar os caras. Eu vou ter que pular e dar uma porrada e correr. Porque eu corria pra caramba, né? Eu fazia atletismo, né? Depois que eu bater ali no chile mesmo. É ruim de pegar. Porra, bicho. Os caras, quando me assaram a subir o palco, o sargento veio, mas deu-lhe uma mãozada no cara. Hoje ele é meu amigo. Ele lembra dessa história assim. Ele viu eu contando no Danilo Gentili. Ele viu e ele viu. Porra, sou eu. Esse cara sou eu, porra. Tô te falando, porra. Olha só. E há mais de 35 anos que eu não vi o cara. E eu encontrei com ele. Cara, eu vi você contando essa história muito massa e tal. Mas o cara deu uma champlada, o sargento, que ele rodou. Rodou. Aí juntaram os caras assim em cima do PM. Aí o pretinho, que mais agitava, que tava mais botando pilha, deu aquela sambada assim, tipo lutador e tal. Mas não lutava porra nenhuma. Porra. Tomou também. Levou uma tabacada também, rodou e caiu de bunda pra ele. Entendeu? Iam lá no pau, olhando tudo. Caiu de bunda pro sargento. Meu irmão, o sargento deu um chute na bunda dele. O quê? Bateu um tiro de meta? Bateu. Rapaz, estão procurando um neguinho até hoje. O cara tem... Sumiu na guacha. Até hoje não acharam. Rapaz. E foi gente. E foi chegando gente. Ah, é? Querendo encarar o sargento, mas não sabia. Aí juntou uns 10, meu irmão. Juntou uns 10 em cima do policial. Falei, porra, agora eu vou ter que descer e vou ajudar o policial. Mas o policial, quando encostou assim, veio aquela galera. O policial meteu a mão assim, meu irmão. Arrancou uma pistola desse tamanho. Quando fez assim, ó. Não ficou um. O Mar Vermelho abriu. Sumiu todo mundo, meu irmão. Sumiu todo mundo. Se tiver uma briga, meu irmão. Se alguém sacar de um revólver. Meu, corre. Não fica um. É. É igual briga de cego. Se tiver dois cegos brigando, tu fala assim. Não tem jeito que eles se atracam, né? Tu fala assim, ó, de faca não vale não. Que sacanagem. Não, vou lá no fundo. Bicho, eu só sei dizer. Que quando eu tô indo embora. Falei, porra, graças a Deus. Entrei no carro. Quando eu tô indo embora. Porra. O que? Nós andamos 300 metros. A confusão lá na frente. Camburão. Parado. Uns três camburões. E os caras lá, porra. Acusando. Não, porque, porra, você me agrediu. E tava acusando o policial. Ah, mas você tava lá querendo agredir o cara, rapaz. O artista tava lá. E você fazendo, querendo fazer o covardia. Vocês. Não, porque, porra, eu vou chamar advogado e tal. Vou passando. O sargento me vê. O sargento me vê. Aí, meu irmão, tadinho. Nunca veio no estúdio. Não, tranquilo, tranquilo. Tocou o telefone. Tocou o telefone. Nunca foi no estúdio, tadinho. Aí, o sargento. Ali, ó. Olha o humorista ali, ó. Vambora todo mundo pra delegacia. Vambora todo mundo pra delegacia. Aí, porra, fomos pra delegacia. Aí, eles estavam lá. Eu cheguei por último. E o cara acusando o sargento. Aí, o delegado perguntando. Mas como é que foi? O delegado barbudo, né? Não, porque ele me agrediu, não sei o quê. Papapá, papapá. Aí, cheguei. Aí, o rapaz, o artista tá aqui, ó. Ele tá de prova. Aí, o delegado me perguntou. Como é que foi? Falei, não, eu tava fazendo um show. E aí, esse rapaz aí, com esses outros aí, eles queriam me agredir. E o sargento Pires foi me defender. Eles agrediram o sargento. Eles agrediram o sargento. Entra. 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 Tá todo mundo preso. O sargento tá liberado. Pedro Manso, pode ir embora. Fica tranquilo. Vocês estão presos. Bicho. Cara, no outro dia, ele foi lá na minha casa. O sargento? Não. Quem? O rapaz que apanhou. Ah. Foi lá na minha casa, me pediu perdão. Sério? E entrou pra igreja, bicho. Ô, louco. Ficou na igreja. E aí, se eu não me engano, ele tá na igreja até hoje. Que doideira. Parou de beber. É outra pessoa. Isso já tem mais de 35 anos, pô. Olha só. Esse final eu não esperava, não. Foi. Foi. Pô, que legal. Eu ainda tava bêbado, né? Eu ainda fiz uma coisa de bem, né? É, pelo menos alguma coisa. Mas também não narra mais gol do Flamengo, né? Não, porra. Não vai arriscar o cara cair de longe. De longe sim, pô. Entendeu? Fala aí, Paquito. Ah, que foi? Foi. Pedro. Tem uma outra história aí, cara? Cara, a história é maravilhosa aí, cara. Não, e moral da história, aquela história que eu tava falando aqui do apóstolo. Sei, sei. O apóstolo Valdemiro, quando eu cheguei no aeroporto, procurando banheiro. Ah, sei. Ah, da Caganeira? Da Caganeira. Quando eu sentei no vaso. Ah, tem ele na história? Porra, ele me ligou, macho. E aí? Eu lá cagando, fazendo barulho pra caramba, sem poder fazer. Eu queria cagar parceladamente, né? Sem fazer barulho. E o banheiro lotado, o homem, pô, sabe como é que é, né? E tava me ligando. Ei, Cagão! É! Aí eu falava. Ei, não desliga essa moto não, deixa eu dar uma voltinha. Vai dar a volta no meio de desenfriar. Mas não sabia quem era eu, não, pô. Sei. Entendeu? E eu lá, você perde o controle, você perde o comando. Você não tem mais comando. Bicho. Nesse meio tempo, o apóstolo Valdemiro me ligou. E você atendeu? Pô, eu atendi. Eu atrasado pro programa do Celso. Pô, Domingo Neves. Legal. Alô! E merda pra baixo, né? Alô! Amado, aqui é o Herbert de Souza. Eu tô trabalhando com o apóstolo Valdemiro. Ele quer dar uma palavrinha contigo. Eu ia falar. Pede pra ele me ligar daqui a 20 minutos. Pô, ele já passou pro apóstolo. Ah, não deu nem tempo. Não deu. Tá na linha com a gente, o humorista Pedro Manso. Bom dia, Pedro. Pô, tô te falando. Ao vivo ele te botou. Tô te falando, pô. Ó, Pedro, nós estamos aqui na igreja do Brás. Tem 30 mil membros esperando você me imitar. E como seria o apóstolo conversando com o apóstolo? E eu sentado cagando. Ah! Porra, e aí? Como é que eu ia falar pra ele que eu tava cagando? Não teve jeito. Eu tive que imitar. E o pessoal no banheiro não entendendo nada. E o pessoal não entendendo porra nenhuma. E aí fez aquele silêncio. Parou o burburinho. Aí eu... O nosso Deus é um Deus poderoso. Deus de misericórdia. É pra glorificar de pé, Brasil. Eu tô sendo perseguido. Aí começou o burburinho de novo. Aí o povo... Caralho, meu irmão. Puta que pariu. Porra! Quem tá cagando aqui é o apóstolo Valdemiro Santiago. É ele, porra. E eu pensei assim. Eu falei... Opa! Com todo o carinho e respeito que eu tenho. O apóstolo Valdemiro. Ele levou essa culpa. Daqui eu não vou sair tão cedo. Ele vai levar essa culpa. Até hoje, galera. Até hoje. Acho que ele é um cagão. Essa foi massa, bicho. Que maravilha. Pô, obrigado demais, Pedro, pelo papo. Pô, Vilela, que... Foi um sonho realizado. Que bacana. Cara, ainda bem que deu certo aí. Tá bem de saúde. Graças a Deus, cara. Não dá com vontade de cagar, não, né? Não. Porque eu não almocei. Já deu... Já deu no meio de um papo aqui vontade de banheiro, cara. Mentira. Mas eu fui. Você? É, lá em São Paulo. Ainda bem que era eu e mais três pessoas. Eu falei fazer um xixizinho. Aí vamos conversando. Aí o pessoal ficou trocando ideia. Eu fui e ninguém percebeu. Eu demorei mó tempo. A galera do chat ficou falando. Vilela, vai cagar. Vilela, vai cagar. Com certeza. Tô bem aí. Meu irmão, em Tirabareia... Aí o meu irmão, aqueles ali, né? Ele... Em Tirabareia, aí era eu, ele... O meu... Mais dois irmãos. Aí o mais gordinho, o mais fortinho, era o mais preguiçoso. Ele saía pra pegar água. E aí ele tinha uma cachorra por nome de Natasha. Entendeu? E aí, pô, era no meio do mato, né? Ele tava no rio. Aí quem vai pegar água? É o meu irmão. Eu? Aí foi. E, porra, deu uma hora, mais ou menos, nada de água, a gente com a sede da porra. E aí a cachorra sumiu com ele. E a cachorra era dele, do Manel. Aí, pô, vamos atrás dele, porque, porra, sacanagem, porra. Ele deve estar dormindo em alguma sombra. Aí quando nós estamos andando assim, mais ou menos, uns 500 metros, que fizemos a curva, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão saiu da moita. Pô, assim. Aí, quando ele saiu, a cachorra também saiu da moita. Entendeu? Porra, novo. O apelido do meu irmão é novo. O meu é novinho. Ah. E o outro é velho. Porra, novo. Até agora com a água. Porra, Manel. Vocês têm que... Ué, 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 ué. Eu tenho que fazer a minha necessidade, porra. E sumiu. E a cachorra, quando viu ele, começou a fazer festa. Você viu quando a cachorra vê o dono? Sim, claro. E a cachorra pula pra lá, pula pra cá e tal. A cachorra pegou, bicho. E ele brincando. Ah, minha cachorrinha, Natasha. E, porra, a cachorra pulou assim na perna dele e deu aquela lambida. Na boca dele. Ah. Aí lambeu a boca dele. Ele ficou puto na hora. Filha da puta. Eu vou te matar, cachorro. Eu vou te matar, filha da puta. Falei, calma, Manel. O que foi? Filha da puta. Comeu merda e lambeu a minha boca. Ah, cara. Pedro, obrigado demais. Só que você não tá livre, não, cara. Já te agradecendo pelo papo. Eu sempre termino aqui com três perguntas e contigo não vai ser diferente. Falando da sua vida, tua carreira maravilhosa aí. Obrigado. Cheia de histórias bacanas. Puta cara de talento. E olhando pra trás, Pedro, qual você acha que foi o momento mais difícil da tua vida? Ou da tua carreira? Da minha vida o momento mais difícil foi quando eu perdi minha mãe. Quantos anos você tinha? Não, faz cinco anos atrás. Ah, faz cinco anos agora. É. Porque o resto eu tiro de letra. É, né? Passei fome pra cacete. Entendeu? Não tinha banheiro. Passei fome pra caramba. Sorte que tinha um açougue e um matador em cima do rio, assim. Esse mesmo rio que a gente tinha na varia, que matava boi, a gente ia lá pegar o bucho do boi. Putz, aproveitava. Pé de boi, é. Era aquilo dali que salvava a gente. E frio pra cacete, a gente não tinha cobertor. Porra, bicho. Puta merda, cara. Era um frio. E tinha que tomar banho no rio. Era fome. Mas isso aí eu tiro de letra. Mas na morte da minha mãe, ali foi... Bateu. Ali, ali, ali foi... Me derrubou até hoje. Não é mesmo? É. Ficou muito ligado a ela. Demais da conta. Ela era... O nome dela? Eunice Manso. Eunice. Porra, ela era um anjo, cara. Que falta faz a minha mãe. Mas é o legal que ela te acompanhou, viu a sua carreira. Viu, viu. Deu orgulho pra ela. Isso aí. Ela ficou... Ela ficava muito feliz. Sem preço, né? Sem preço. É mesmo? É, cara. Ela viu o filho. E você imitava ela ou não? Ela era muito engraçada, cara. Meu filho, meu filho. Olha a hora que você chegou, meu filho. Assim. Assim, galera. Um anjo. Que legal, cara. A segunda pergunta é o seguinte, Pedro. A gente vai morrer um dia. Espero que demore muito tempo. Você está com quantos anos? 25. 25. De carreira. Eu estou com 39. Eu estou com 50. Faz tempo que eu estou com 39. Nasci em 70, mas estou com 39. Mas a gente vai demorar muito nesse mundo, se Deus quiser, fazer muita coisa ainda legal. Mas o pessoal que vai voltar nesse vídeo aqui, que vai ficar pra sempre na internet, daqui a 422 anos, e eles quiserem saber quais seriam as suas últimas palavras, seu epitáfio. Nas últimas palavras, agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de ter vindo ao mundo, de ter me dado esse talento que é de fazer as pessoas sorrirem. Agradecer todos os meus amigos, minha família e principalmente a minha mãe por ter me colocado no mundo. Amém. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida na vida, se você tem algum questionamento, divide com a gente aí. Se faz alguma pergunta pra você mesmo? Faço, assim, às vezes, eu fico me perguntando por que tantos artistas bons do humor estão fora da TV e você vê tantas pessoas que não têm talento nenhum e estão lá. Isso também não dá pra entender. Quer dizer, dá, né? A gente sabe como funcionam as coisas, mas é uma tristeza mesmo. Verdade, tem muitos talentos aí que estão parados, amigos meus, não dá pra entender. Mas eu tô voltando, tô com um projeto muito bom, um programa meu, recebi um convite agora também de ir pra uma emissora pra fazer parte e tô conversando com uma emissora aí de ter um programa meu. Pô. Muito bom. Em breve, se Deus quiser. Personagens, imitações. Vai ser um programa de humor e música. É mesmo? É. Você tem uma ligação com música? Então... É você e mais gente. Eu canto imitando, né? Ah, tá. Imito Tim Maia, cantando. Tim Maia? Tim Maia. Como que é? Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Te adoro Meu amor Entendeu? Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de três estrelas vou viver E aquele adeus não podia Puxei muito alto, né? Então, mas a parte musical é essa? De imitações? A parte musical eu vou convidar os artistas Ah. Entendeu? Entendi. Vou convidar os artistas Então, são vários quadros. Boa. Entendeu? São vários quadros. Entendi. E os artistas, eu vou fazer um desafio Para os artistas famosos, consagrados. Entendeu? E se Deus quiser, vai dar certo. Em rede nacional. Esse é o meu sonho. Já deu. Se você tá aqui nesse vídeo mais pra frente Comenta aí nos comentários sobre esse programa aí já Porque já tá jogado no universo aí, né? Vai dar show com Pedro Manso. Pô, que legal, cara. Vai dar show com Pedro Manso. Vai dar show. Posso falar minha rede social aqui? Claro, eu ia falar isso. Com o seu arroba. É, seu arroba. Pedro Manso Oficial. Em tudo? O YouTube Pedro Manso TV. Tá. E no Instagram Pedro Manso Oficial. Kawai Pedro Manso Oficial. TikTok Pedro Manso Oficial. Tá nessas coisas aí também. Eu preciso fazer uns conteúdos com essas coisas. Com o TikTok, essas paradas. Tudo coisa nova, né? Foi muito bom, né, cara? É. Mas você faz? Faço. É mesmo, Kawaii? Faço Kawaii, TikTok. Olha só que vergonha. Eu não faço, cara. Não faz não, cara? Não, a gente pega os conteúdos daqui e coloca. Mas eu fazia antes. Mas você é um cara muito bom, né, bicho? Ah, mas eu queria. Eu queria fazer. Mas é muita coisa nova, né? Você é um fenômeno. Que isso, Pedro? Que isso, cara? Pô, você entrevistou o Zico, meu irmão. O meu maior ídolo. É mesmo, né? Pô, pelo amor de Deus. Você entrevistou tantas pessoas, bicho. Pô, hoje quando eu falei, quando eu soltei lá, que eu viria no seu programa, aí eu peguei o celular rapidinho assim, eu tava dirigindo. Você viu a agenda? Uma porrada de mensagem. Pô, você vai no Vilela, caraca. Pô, que legal, cara. E fico feliz, cara, porque a gente tá tentando bastante tempo aí. E volta depois com o programa. Quando tiver o programa também, ou mais pra frente, volta no nosso programa, falar do programa, falar como tá e falar dos projetos novos. Com certeza. Fechou? Muito obrigado. Valeu, Pedrão. Obrigado demais. Eu também, cara. Você é um dos melhores que eu vi nos últimos anos. Obrigado, cara. Quem fala muito de você também é o Rodrigo Cáceres, né? Meu amigo gênio, cara. Ele fala que você é muito fera, que ele aprendeu muito contigo. Rodrigo Cáceres, cara. Caraca, bicho. É bom ele também, né? Nossa. A imitação, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu gosto muito dele, cara. Meu amigo. Obrigado, Pedro. Obrigado você que tá em casa. Ô, Paquito. Diga. Fale do nosso canal, do nosso amigo Barba aqui, ó. Exato, ó. Galera, dá uma passada lá no canal do Barba. Ele que tá emprestando aqui o estúdio pra gente, aqui no Rio. Não emprestando? Ele falou que vai cobrar da gente, cara. Vai sair caro esse negócio, hein? Aí nessa conta. O cara ainda manda queijinho pra gente. Nossa frutinha. Pits. Tava legal hoje, hein? E então é BarbaCast. Sigam lá. O canal do nosso amigo Barba aqui. Fala de futebol. Fala. Eu tenho uma entrevista com o Nando. Histórica. Olha lá. Naldo. Falei Nando. Nando é o Nando Viano. Naldo, né? Que vai estar essa semana com a gente, né? Então vejam lá. Se inscrevam. O link vai estar na descrição. O que mais, Paquito? Aí você dá um like aí. Se você não deixou ainda, né? É verdade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E se você chegou até aqui... Você presteu atenção no papo? Eu prestei atenção. Então o que o pessoal vai ter que escrever nos comentários pra provar que chegou até o final desse vídeo? Ó, se você chegou até aqui pra provar pra gente, comenta aí. Charuto no beijo. Charuto no beijo. Boa, Paquito. Tá esperto, hein? Valeu, valeu demais. Olha, o Barba é muito bom. O Barba é tão bom que chega a ser ótimo. Mas você vem do Rio, né? Que ele fica... Você é carioca aí. Você é do Rio. Fera demais. Pô, demais, cara. Você já trocou ideia com ele, com o Silvio? Já fui no programa dele umas três vezes. Mas dá pra conversar com ele assim ou é só no programa? Só na hora do programa, é. É mesmo? Depois some e esquece. Depois esquece. Aí o pessoal chega e... Pô, esse é um que eu queria trocar ideia, hein? Já pensou em entrevistar o Silvio Santos? Você conhece dele a primeira vez? É só em Orlando, né? Eu vou sempre... O engraçado é que eu vou sempre em Orlando. Orlando é um vizinho que eu tenho lá em casa. Lá perto da minha casa que eu tô sempre lá em Orlando. O Silvio tá sempre lá? Em Orlando, sim. Pô, vou pra... Vai no meu vizinho dele. Não, no meu vizinho. É. Cortaram uma placa de aviso. Falaram, gente, estou aqui só de passagem. Pra nem eu não ficar batendo. Mas quem? Na casa do Silvio? O Silvio. É mesmo? É. Porque o pessoal ia lá muito. Tipo, eu tava no roteiro de turismo. Nossa, né? Que isso? Virou o roteiro de... Tipo, Hollywood. É. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Beijo no cotovelo e tchau. Olha meu presentão aqui, ó. E aí? Tchau, gente. Tchau, gente. E aí? E aí? Obrigado.